Olá! Seja bem-vindo ao vlog de número 100 do Leandre Vlogando. Gente, 100 vlogs. 100 vlogs. Mas a gente, assim, ó, a gente não vai falar sobre a marca que isso representa, sobre o expose da minha vida, sobre seu quadro no canal com mais episódios. Não vamos falar sobre isso. Não vamos falar sobre isso. A gente vai começar esse vlog, que é pra ser um vlog festivo, comemorativo, feliz, com algo que a gente tem feito muito nos últimos meses e que tem sido sempre muito divertido, tá? Que é... Eu botei uma caixinha lá no Instagram, perguntando quais eram os momentos mais marcantes dos últimos vlogs. E muita gente respondeu com... Com, 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 com... Unboxings! Porque a gente andou recebendo um número expressivo, né? Eu tenho três caixas aqui, gente. Um número expressivo de presentes nos últimos meses. Estão se reclamando de forma nenhuma. Eu recebi dois pacotes que me disseram, as pessoas me disseram... Nossa, tem um pingo no meu óculos. Eu recebi dois pacotes de duas pessoas que especificamente disseram que era pro vlog 100. E um dos pacotes não tá explícito ser do vlog 100. Mas como chegou recentemente e estava pesado, eu resolvi deixar pra abrir no vlog 100, tá? A primeira caixa que eu vou abrir foi a primeira que chegou, tá? É da dona Flávia Pedroso, que é apoiadora lá do Catarse. E ela me avisou que tinha me mandado um presente comemorativo ao vlog 100. Essa caixinha tá esperando aqui já tem umas duas semanas, três semanas. Então vou abrir. Vou abrir. Estou curiosa pra saber o que a dona Flávia me mandou. Pra comemorarmos. Yay! 100 vlogs. O que eu vou dizer pra vocês? Eu lembro que eu comecei a gravar os vlogs de leitura quando eu parei de gravar o vídeo de leituras do mês. Né? Porque eu tava um pouco incomodada com o fato das pessoas ficarem falando o tempo inteiro que eu só fazia ler da minha vida. Que não sei o quê. Que eu lia muitos livros. Porque da onde é que eu tirava tempo. E também foi por causa disso que os últimos dois vídeos, os últimos dois vlogs foram um vlog de rotina de um final de semana, né? De um domingo. E um vlog de rotina de um dia da semana. Pra vocês entenderem um pouco melhor como é a minha vida. Se ao longo dos outros, né? 97 vlogs vocês não entenderam. Então, eu tentei aí, gente. Eu tentei. Está embalado para presente. Yay! No pacote bonito da Amazon. Vamos ler o cartão. Já ganhei feliz aniversário pelo meu aniversário. Nossa, que alegria. Parabéns pelo seu nível. Espero que a leitura seja tão prazerosa como você espera. Beijos e adoro participar do Catarse. A Flávia tem o Instagram. Tá aqui o arroba Kendrix BKS. Tá? Flávia. Flávia é apoiadora do Catarse. Flávia participa do livro Viajante. Flávia tá sempre presente aí. E vamos ver o que o Flávia mandou. Vamos ver. É o livro Capadura. Vamos ver. Deixa eu tirar pra vocês primeiro. Não sei mais qual é a frente do pacote. Vamos lá. Ah! Abominação do Gariui. Gente, esse livro saiu tem uns anos já. E eu lembro que quando ele saiu, eu fiquei doida pra ler. Mas aí, primeiro eu não recebi da Senhorita Darkside. Segundo, ele tava sempre uma fortuna. E eu lembro que o press kit dele era belíssimo. Porque eu acho que tinha tudo a ver comigo esse livro. Aqui fala, ó. O primeiro romance de um dos criadores de Star Wars Rogue One. Os Vikings estão chegando. Mas esse livro é volume único? Ai, gente. Eu adoro essas coisas de Wessex e Vikings e invasão e os... E como é que é o rei lá que quer unificar tudo? Tem várias séries que falam sobre isso, né? Inclusive é do... Quem é inspirado nos livros do Bernard Cornwell, né? Nossa, eu nunca tinha... Eu nunca tinha visto esse livro por dentro. Olha! Belíssimo! Acho que é de 2018? Será esse aqui? Deixa eu ver aqui pra dizer pra vocês. 2017! Então... Nossa, esse livro tá na minha list desde 2017. Ou desde 2018, por aí. E agora, finalmente, ele está aqui. Flávia, muito obrigada! Eu realmente queria muito ler esse livro. Vamos ver se agora vai. E essa capa, né? Com besouro. Virando sangue. Achei tudo, hein? E aí? O segundo pacote é do Sr. Jorge. E aí ele disse que esse pacote específico era pra eu abrir no vlog sempre. Então eu vou abrir no vlog sempre. O outro pacote que eu tenho aqui é do Alisson. Tá? Que também me manda um monte de coisa. Aliás, aconteceu uma coisa engraçada. O Alisson chegou pra mim no... No Instagram e falou assim... Você comprou um livro que saiu da sua tibiada? Brabo! Aí eu... Não. Mas... Pode ser que alguém tenha comprado, né? E aí, tipo assim... Uns minutos antes... O Jorge tinha me dito que tinha me enviado um presente. Então eu acho que o livro... Existe uma grande possibilidade, tá? Do livro que o Alisson queria dar... É o que está nessa caixa. E aí eu não sei o que o Alisson mandou. Tá? Mas a gente vai descobrir aqui juntos. Ai, que engraçado, gente. São dois presentes, gente. Nossa, e um é enorme. Ah, o que é enorme? O que é enorme deve ser o livro em questão. Deve ser o Miraculoso. Gente, eu vou precisar ligar uma luz aqui, né? Que tá ficando uma esculhambação esse take. Peraí. Melhorou, né? Drasticamente. Nossa, por que eu não tava com esse troço ligado antes? Tá, vamos lá. Vou começar pelo que não é, que eu acho que é o Miraculoso, tá? O presente. Tem cartão, vamos ver. Oi, Tami. Um presentinho em homenagem ao Vlog 100. Você merece tudo que o universo tem a oferecer. Ah, obrigada, Jorge. O que será esse aqui? Esse é capa... É capa dura. Vamos ver. Vamos ver. Eu tava torcendo que... Eu vi que esse quadrinho tinha saído na minha wishlist, tá? E eu tava torcendo que ele chegasse, porque eu queria ler ele no meu... No meu desafio dos 30 anos, 30 dias, 30 histórias. E aí? Tchá, 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 tchá. Grama. Takeon Suki Genry Kim. Gente, eu ouvi coisas incríveis sobre esse quadrinho. Incríveis, tá? Pipoca e Nankin. Eu tenho lido várias coisas deles, várias coisas legais. Esse aqui vai contar sobre uma história real da sul-coreana Okisun-li, vendida pela própria família na infância e forçada à escravidão sexual pelo exército imperial japonês. Ela é uma das várias mulheres que foram capturadas para servir aos soldados nas chamadas casas de conforto espalhadas pela China por territórios ocupados pelo Japão durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa e a Segunda Guerra Mundial. Um dos episódios mais vergonhosos do passado da humanidade. Então, assim, tem tudo para ser uma HQ um pouco até pesada, né? Mas eu estou muito curiosa para ler e eu acho que vai ser uma história muito legal para ser uma das histórias que eu vou conhecer, né? Nesses 30 dias pré-aniversário. Tipo, ah, é muito especial. Muito, muito especial. Eu boto livros na minha internet que eu quero efetivamente. E às vezes os livros ficam lá por anos, anos, anos. De vez em quando eu reviso, tá, gente? Principalmente final de ano, perto do meu aniversário. Para ver se não tem livros que eu já não... Eu perdi o interesse ao longo, tipo, dos últimos seis meses ou por aí. E aí vai ficando realmente só os que eu estou com mais vontade. Mais vontade. E aí? Aqui tem um calhiamassinho, tá? Um calhiamassinho. Vou dar um chute aqui. Eu acho... Eu acho que é da NKGM-5. É um calhiamassinho... Não é um calhiamassinho, gente. É um puta de um calhiamasso, tá? NKGM-5, The Unherent Trilogy. Alguma coisa assim. Deixa eu ver o cartão. Ah, é mais ou menos a mesma coisa que diz no outro. Eu acho que é esse, tá? Porque aparentemente era esse que... Que o Hallison queria me dar e tinha sumido da minha list. Sim. Sim. Gente. NKGM-5 é tudo pra mim, tá? E eu acompanho uma booktuber gringa chamada Raiden. Que é a Peruzi Project. Que ela lê basicamente só fantasia. Eu não andava lendo romans de época também. Tava bem engraçado. E... Ela leu. Essa... Ela leu a Logia da Terra Partida. E aí depois ela leu essa aqui. Essa aqui são três livros juntos no mesmo livro. Tá? E aí eu fiquei super de olho e botei na minha... Na minha wishlist. Olha que coisa gostosa. Isso aqui é gatilho pra um monte de gente, né? Mas pra mim, nossa, que alegria. Ai, meu Deus. Que sensacional. Que sensacional. Eu acho que eu assassinei o nome anteriormente, né? E é de... É nem se como pronuncia. Inheritance. Trilogy? Ó, deixa eu mostrar a capinha pra vocês. Gente, três livros tem aqui, tá? Não surtem. Não é um livro só. É uma trilogia. Inteira neste... Gods and mortals, power and love, death and revenge. She will unleash them all. Gente. Olha. Olha. Não, e é flop flop. Nossa. Nem vai quebrar essa lombada. Não vai quebrar a lombada. Olha. A diagramação tá show. A letra tá em... Nossa. Sabe o que é o problema de um livro assim? Se a letra é dois, né? A letra não é dois, gente. A letra é mó de boas. Ai, que alegria. Nossa. Meu fangirling de NKGM sim. Tá muito feliz agora. E eu vou ter muitas coisas pra ler dessa autora. Porque eu tenho... Já tenho The City We Became. Que a... Que a... The City We Became. Que a Soma confirmou o lançamento aqui no Brasil, hein? Então vem aí. Mas a gente não sabe direito. Eu acho que não saiu data de quando vem aí. Então... Provavelmente eu vou fazer a leitura. Como eu comprei a edição em inglês, né? Eu vou fazer a leitura em inglês. Mas eu tô muito feliz com o meu... Calha massinho. Gente, quantas páginas tem? Vamos ver. Mil... Já tem uns extras aqui. Mil quatrocentas e... Cinquenta? Mil quatrocentos e sessenta e duas páginas. Nossa, tudo pra mim. Que lindeza, sabe? Que lindeza. Que realização. Agora eu vou abrir o pacote do Alisson, tá? O Alisson já me mandou um quadro. Da mesma leva que chegou o quadro e o tapete de gatinho. Que eu abri no vlog noventa e sete. Acho que sim, hein? Vlog noventa e sete. E aí chegou esse pacote, tá? E aí eu pensei assim... O Alisson não me falou que era pro vlog sem. Mas como ele sempre me manda presentes legais, eu vou abrir especialmente no vlog sem. Não vou burlar o sistema e abrir. Também tá pesado. Olha! Temos três pacotes. Três pacotes. Três pacotes. Deixa eu dar uma pautada aqui nos livros pra ver o que eu quero começar abrindo. Vou começar abrindo mais fininho. Mais fininho. Olha! Deixa eu ver se todos os bilhetes são iguais. Não. Pra vocês verem que eu não tô mentindo nas histórias. Pois chateado ainda estou com a pessoa que te comprou The Inherence Trilogy. Ai, ai. Mas a continuação dessa série não merece pagar o papo. E portanto estou mandando esse livrinho. Boa leitura. Ai, o Alisson chateado que ele queria dar o outro livro. Ai, gente. Vamos ver. Vamos ver qual é esse livro aqui que é uma continuação. O que que tinha de continuação na minha wishlist? Não tinha muitas coisas, eu acho. Eu acho que tinha os livros de... Que eu coloquei recentemente. De continuação foi os livros de Três Coroas Negras. Que eu coloquei porque saiu... Tem uns... Tem off, né? E saiu o quarto livro? Já saiu o quarto livro? Acho que saiu, né? Ah, olha aqui. Se eu não parejo bem, ó. As Rainhas de... Fenberg. Fenburn. Fenburn. Essa série, gente. Ela é assim. Eu li o primeiro livro. Achei ok. Achei a premissa muito legal. Mas achei que foi algumas coisas desperdiçadas pela autora. Ai, o segundo livro... Eu achei meia boca. O terceiro livro eu gostei muito. Foi o terceiro livro que eu gostei muito? Foi, né? E aí eu fiquei empolgada com a série. E aí este aqui são histórias do universo de Três Coroas Negras. Se eu não me engano, esse livro são as histórias de quando elas eram crianças, tá? E elas viviam juntas. Pode ser que eu esteja errada, mas eu tenho essa sensação. Aqui diz, ó. Nesse imperdível novo olhar sobre o universo de Três Coroas Negras, Candor Blake explora a história não contada da Rainha Oráculo da Ilha de Fenberg em A Rainha Oráculo e mergulha no passado de Mirabella, Arsinoa e Katerine em As Jovens Rainhas. Então são... É mais de uma história. E vão ter abordagens diferentes pra cada uma delas. Essa série eu provavelmente não vou terminar esse ano, né? Porque eu nem tenho outro livro ainda. Mas vai ser uma série pra eu terminar ano que vem porque eu quero concluir ela e saber o que vai acontecer. Aí depois... Vamos abrir esse aqui. Esse aqui é um livro... parece robusto. Ele segue reclamando do livro da Gemi Sim. Estou mandando esse quadrinho que recentemente também comprei pra mim e que é de um autor fabuloso. Ai meu Deus, tem um negócio na minha... meu olho. Espero que curta a leitura. Um quadrinho de um autor fabuloso. Um quadrinho de um autor fabuloso. O Alisson às vezes me manda umas coisas que não estão na minha wishlist. Então pode ser que esteja na minha wishlist. Eu tenho esse aqui. É um autor fabuloso. Realmente, Alisson. Você usou a palavra certíssima pra descrever o excelentíssimo, maravilhoso, esplêndito. Jeff Lermeyer, que é um dos meus quadrinistas favoritos. Eu tava com esse e eu acho que tem um outro livro do autor que ainda tá na minha wishlist. Que foi o lançamento mais antigo dele, eu acho. Esse aqui é o Condado de Essex, que saiu pela Mino, editora. Sutil entrelaçamento da trilogia Condado de Essex é brilhante e constantemente surpreendente. O impacto crescente me deixou com um nó na garganta. Ah, do Jeff Smith, que é o criador de Bonnie. Aliás, ganhei Bonnie também. Eu não coloquei Bonnie na minha tibiar prévia de novembro, mas podia ter colocado, né? Vamos ver como vai o andamento das leituras pra ver se encaixa mais quadrinhos. Olha que grande. Olha. É que branco. Ah, os três livros já estão aqui. Eu tinha ficado levemente preocupada. Mas os três livros estão aqui, porque aqui no finalzinho da página fica falando livro 1, livro 2, livro 3. Ai, que bonito. Ai, o cheiro. Para onde um garoto pode se voltar quando, de repente, todo o seu mundo desaparece? O que poderia fazer com que dois irmãos de uma equipe imbatível se afastassem, transformando-os em um par de homens solitários e amargos? Como o trabalho de uma enfermeira de meia-idade revela... Como o trabalho de uma enfermeira de meia-idade revela as cicatrizes de toda uma comunidade? Será que existe algo que possa curar as feridas causadas por um século de perdas e arrependimentos? Isso me lembra muito o estilo de Nada Perder, que foi onde eu me apaixonei pela escrita desse autor, com aquele quadrinho que é um dos meus favoritos da vida. Então, realmente, autor explêndido, Alisson. Nunca errou. Nunca errou. Ih, vamos ver qual é o último. Último presente. Todos os bilhetes do... Todos os bilhetes do Alisson começam com ele reclamando sobre quem comprou o livro da NKGMSI. Nunca vou perdoar quem chegou na sua playlist list antes de mim. Ai, gente, eu adoro demais. Mas de grandes livros se faz uma estante forte pra ficar à altura. Te mando esse livrão com cara de ser muito show. Vamos lá. Eu achei simplesmente sensacional a história do livro da NKGMSI. Sensacional. Não é assim como se a minha wishlist tivesse, tipo, três livros. Tem, sei lá, uns 30 livros lá. E aí, as duas pessoas queriam me dar o mesmo livro. Nossa! Nossa! Gente, esse livro tava na minha wishlist há uns anos já também. Eu acho que eu coloquei ele em 2018 ou no começo do ano passado, quando eu comecei a ler mais livros em inglês assim, tá? Essa história... Nossa! Que especial. Essa história é uma daquelas histórias em inglês que não faz anos já que foi lançada. A gente nunca foi... Nunca ouvi falar dela como possibilidade de ser lançada aqui no Brasil. E tudo que eu ouço é muito legal. E as pessoas ao meu redor que já leram, tá? Em inglês. E que me conhecem. Disseram que eu vou curtir. Então eu coloquei na minha wishlist. E toda promoção de livros importados, eu penso. Será que vai ser dessa vez que eu vou comprar esse livro? Porque eles já saíram constelações lá fora. Eu já não sei nem se já não encerrou essa história. Tô abrindo aqui, gente. Já vou levantar o livro. E... Então eu tô realmente com a expectativa de que seja um livrão. Porque eu vi coisas muito legais sobre essa história. Ai, que capa bonita. Não, e tem um blurb da Robin Hobbit, entendeu? Tipo assim... Blurb da Robin Hobbit. A Lex tá dentro de uma caixa. Muito feliz aqui. Feliz, neném. Caixinha, tá feliz. Ela coube exatamente na caixa. Ai, que bonito. Que bonito. Gente. Earth Witch. Essa história aqui é da Susan Denard. E aí agora eu vi aqui atrás, ó. Wind Witch, Sight Witch e Blood Witch. Eu acho que são os quatro livros dessa série, tá? Debutou no The New York Times. Fala que é uma fantasia adulta. Já gosto. Aqui atrás tem blurb da Victoria Aveyard. Da Cindy Williams Chima. Alexandra Bracken. Olha a capa desse segundo aqui. Isso não é sensacional. Deixa eu... Deixa eu... Vou dar um zoom aqui pra vocês. Não é sensacional? Ela voando? Ou ele? Eu nem sei. Sensacional. Nossa, parece ser muito... Vibrante. É isso que essa história me passa. Que é uma história vibrante. Sabe? Então eu tô bem curiosa pra ler. Não é um livro grande, tá gente? Até surpreendeu. Porque eu achei que ele ia ser mais... Longo. Ah, mas não se engane. Ele tem 420 páginas. Ai. Foi uma boa substituição. Ah, isso é uma expectativa, tá? Não sei se a Suzana Denardi, ela vai alcançar a NKGM sim. Você sabe que é um pódium difícil, tá? É um pódium difícil. Mas eu gostei muito. Gostei muito da tua escolha. Gostei muito da tua escolha. Ah, eu daqui. Eu com meus seis presentes deste vlog. Número 100. Tá rolando aqui. Nossa, caiu o estilete e o joelhinho. Olha eu com meus presentes do vlog 100. Que alegria, que felicidade. Gente. Isso é jeito de começar vlog, tu entendeu? Isso é jeito de começar vlog comemorativo. Mó feliz fiquei. Gente, muito obrigada pelos presentes, tá? Vocês são muito especiais. Estão sempre apoiando, participando, mandando coisas, sendo participativos. Eu fico sempre muito feliz com os presentes. Eu sempre me esforço bastante também pra ler. Porque são livros que estão na minha wishlist, né? A maioria das coisas. O Alisson tirou o sarro esses dias que ele postou que... Ah, foi ontem no meu vídeo do aniversário de 30 anos. Que ele falou que ele tava com um livro no carrinho pra me mandar de presente. Que ele não... Que é um livro que não tá na wishlist. Então eu espero que você vai gostar. Eu falei pra ele que ele não gostei errado nos envios. Ele sempre é muito certeiro. Inclusive quando ele manda livros que não tão na minha wishlist. Porque já aconteceu. Por exemplo, ele me mandou livros do Gabriel Garcia Marcos. Um livro que eu tava lendo do Gabriel 100 anos de solidão. Foi ele que me mandou Amigo Imaginário. Que eu amei demais. Que eu curti muito. E que não tava na minha wishlist. Mas era um livro que eu queria ler. Então, umas boas escolhas aí. E eu fiquei muito feliz com meus recebidos. Nossa. Eu já vou encaixar alguma coisa. Alguma coisa. De repente, os quadrinhos já nesse mês. Nas minhas 30 histórias. Esses 30? Será? Será? Aí eu queria... Eu deixei reservado uns espaços pra uns quadrinhos. Pra dar uma aliviada no mês. Então... Ai, fiquei feliz. Fiquei mó feliz. Muito obrigada, gente. Vocês são muito especiais, tá? Muito especiais. E abrimos este vlog em grande estilo. Agora eu já conversei horrores com vocês. Eu vou tomar meu café. Porque é meu momento favorito do dia. E vou ler Mulher Maravilha. Sementes da Guerra. Que é este quadrinho. Que eu queria ter lido há dois dias atrás. Eu queria ter lido no sábado. Só que eu só tô conseguindo ler hoje. Que é segundo. Hoje é feriado, tá, gente? Dia 2. Eu queria ter lido... Que eu queria ter lido, gente. Há dois dias atrás. Mas eu não consegui. Eu fiquei enrolando, enrolando, enrolando. E eu tava lendo o Warbreaker. Eu tô lendo esse livro através de três vlogs. Eu comecei ele no vlog 98. Daí no vlog 99. Eu falei que eu tava lendo. E no vlog 100. Tô dizendo pra vocês que concluí o Warbreaker, tá? Aliás, no final desse livro. Eu caí que nem um patinho. Nossa, Brana. Se você me enganou que nem uma patinha. Caí. Gostei de ter caído. Nossa, fazia tempo que eu não caía desse jeito. Nossa, eu adoro meu Spotify no chão. Quando a autora me faz de trouxa. Por um bom motivo. Tá, então é isso que eu vou fazer. Vou comer um bolinho. Tomar meu café. Ler meu livrinho. Depois a gente volta pra fazer o reaction aí. Alguns vlogs antigos. Como esse vlog é sobre fazer coisas felizes. E sobre lembrar alguns momentos do vlog. Eu... Não sei se eu... Já falei sobre isso. Mas uma das minhas... Os meus momentos mais felizes, assim. Do final de semana. É poder acordar. De boas. Quando eu fico com alguém batendo. Sabem? Faz parte do meu sonho. Mas... É poder ter tempo, sabe? Pra sentar. Tomar meu café. E ler alguma coisa enquanto eu tomo café. Sabe? É tão... Pra mim me traz uma tranquilidade tão grande começar o dia assim. E não importa se eu tô fazendo isso tipo 9 da manhã. Das 9 às 9 e meia. Das 9 às 10. Eu só tô fazendo isso... Se eu acordei meio dia. Eu vou fazer isso no meio dia 1, sabe? Pra mim tem a mesma sensação de que eu come... Mesmo que eu comece o dia atrasada, eu começo o dia bem. Essa é a minha caneca oficial do café. Quando não é essa, é a do... Do vórtice. Essa aqui tem um tamanho aconchegante de café, sabe? E hoje eu vou começar com uma torta de limão. Na verdade ela já tá nos últimos dias dela. E eu preciso ir no mercado hoje. E não vai ser a única coisa doce que a gente vai comer nesse vlog, hein? Mas tarde tem bolo. E outra coisa que a gente vai fazer nesse vlog vai ser... Relembrar, reassistir alguns dos vlogs antigos. Porque eu acho que vai ser divertido. Eu tenho na minha cabeça assim muito... Eu lembro porque eu comecei a fazer os vlogs. Foi porque eu parei de fazer o Leituras do Mês. Eu comecei a fazer os vlogs... Eu não sei se... Essa é uma dúvida que a gente vai tirar daqui a pouco, tá? Quando a gente for fazer essa parte do vlog. Eu não lembro se o primeiro vlog que eu gravei com essa intenção já foi o primeiro Lendo e Vlogando. Pode ser que sim, pode ser que não. Foi no recesso de 2017. Porque eu lembro que fazia bem pouco... Foi o primeiro recesso do emprego que eu trabalho até hoje. E eu decidi que eu queria mostrar pra vocês como eram os meus dias de recesso. E como eu tava fazendo as minhas últimas e primeiras leituras do ano. Nesse período. E eu tava passando por um momento em que eu tava muito irritada com os comentários. Na verdade eu já tinha passado do momento de estar irritada. Eu já tinha, tipo, tomado a decisão que eu não ia mais fazer leituras do mês no canal. Inclusive não teve mais depois daquilo. Eu acho que eu fiz uns updates de leitura só em alguns momentos específicos. Quando o vlog, ele precisou parar por algum motivo. Eu tava envolvida com outras coisas. Ou eu li muita coisa e muita coisa na apareção no vlog. Porque teve muitos gaps, assim. Mas depois disso não teve mais leituras do mês. Leituras do mês hoje é um privilégio de quem é lá. Uma recompensa de quem é lá do Catarse. Então a galera do Catarse recebe esse vídeo que é exclusivo. E eu ranquei as minhas leituras da melhor leitura do mês. Até a leitura que foi menos satisfatória. Então eles recebem todo mês esse vídeo. Mas no canal eu parei de fazer. Porque as pessoas não comentavam sobre o que eu estava falando. As pessoas só comentavam sobre o quanto eu li. E parecia que era uma grande competição nos comentários. De ver quem é que notava mais a minha quantidade de leituras. Era só... Tami faz um vídeo de como você lê tanto. Tami como você faz pra ler tantos livros. Tami você faz leitura dinâmica. Tami você não sei quem é. Foi uma coisa que eu comentei também no meu vídeo dos 30, né. Essa necessidade que as pessoas têm de ficar se comparando. Dos seus hábitos de leitura com os dos outros. E de ficar tentando encontrar um recorde pra bater. Sabe? Você tem que seguir o seu ritmo. Se a outra pessoa lê mais... Tudo bem. Tem gente aí que também corre mais rápido que você. Tem uma visão melhor. É mais magro. É mais gordo. Reage melhor ao sol. Tipo assim. As pessoas não são iguais, gente. E a leitura é um hábito. Assim como qualquer outro. Se você começar a correr hoje. E você pegar um corredor profissional. Você não vai chegar nunca, né. E mesmo que você seja um corredor profissional. Você pode ser o... Eu não sei nem dar o nome de um corredor que não seja o Bolt lá. Mas pra você ser aquele cara. Você precisa... Não é nem que você precisa treinar. Talvez você só tenha que nascer de novo. Porque aquele cara, ele lê muito, muito, muito mais rápido. E tem pessoas que leem muito mais rápido do que eu. Tá? Eu não sou... Nossa. O ponto fora da curva. Não. Tem gente que lê muito rápido que eu. A Letícia, por exemplo, lê super rápido também. Então eu acompanho outros vários booktubers. Gringos também que leem tão rápido quanto eu. Então não é nenhuma... Tipo assim... Nossa, que miraculo... Não. Só que vocês ficam focando nisso. Ao invés de focar no que eu tô falando sobre as leituras que eu tô lendo, né. Porque essa é a parte importante. E principalmente porque eu acho que se você prestar atenção... No que eu estou falando sobre as leituras que eu li. Você vai parar de me perguntar se eu faço leitura dinâmica. Sabe? Se você prestar atenção no meu conteúdo. Você vai parar de me perguntar se eu só leio. Se é só isso que eu faço da minha vida. Porque você vai ver que eu tô falando sobre trabalhar. Sabe? Mas as pessoas fecham. Parece que os ouvidos e os olhos sobre outras coisas. E focam só nisso. E isso tava me irritando de uma forma que você não faz a ideia. E não era uma irritação assim. Tipo... Ah, ela tá brabinha. Não. Estava me machucando. Porque parecia que eu tava falando pras paredes. Então quando você tá falando... E ninguém tá te ouvindo. Absolutamente ninguém tá ouvindo o que você tá falando. Ninguém... Ninguém não. Eu sempre falo ninguém. Mas eu sempre tipo assim. Tipo, tinha umas cinco pessoas no vídeo. Comentavam sobre as leituras. Mas o resto era só falando sobre isso. E aí parece que é um vídeo que eu demora... Eu gastava, tipo... Pelo menos uma hora pra gravar. Mais duas horas pra editar. Jogar no YouTube. E gastar três, quatro horas da minha vida. Além das horas que eu tava lendo. Pra ver as pessoas... Ahn... Prestarem atenção nas coisas erradas do vídeo. Então eu parei de fazer o vídeo. E comecei o Lendo e Vlogando. Não tem nenhum arrependimento com relação a isso, tá? Os vídeos de leituras do mês eram um dos meus vídeos mais visualizados do mês. Eu perdi essa visualização. Demorei um pouco pra converter pro Lendo e Vlogando, tá? Porque o vlog, ele se tornou mais popular aqui no canal de 2019 pra cá. Então é no último ano e meio, por aí. Nos primeiros vlogs, eu não tinha tanta audiência assim. E eu também tive que entender como... Que compartilhar e como compartilhar. Então não é uma coisa que vem fácil assim. Especialmente porque eu sou uma pessoa reservada. Então eu tive que entender qual era o meu limite. E até que... Por isso que tem muitas coisas que vocês veem. E tem muitas coisas que vocês não veem no vlog, né? Ah, então me mostra o teu dia-a-dia. Mostra não sei o que. Mostra o... Eu fiz um vlog especial pra isso. Porque... No meu dia-a-dia, primeiro eu não tenho tempo pra ficar compartilhando com vocês. E segundo, no meu dia-a-dia é trabalhar. E as coisas que eu trabalho eu não posso compartilhar. Porque são confidenciais, né? São do meu trabalho. Eu não posso expor os meus clientes. Eu não posso expor a empresa que eu tô trabalhando. São dados confidenciais, sabe? E o que adianta eu ficar dizendo pra vocês? Gente, tô sentando aqui na cadeira pra trabalhar, ó. Isso vai ter dentro do vlog. E várias vezes no mesmo vlog. Porque os vlogs demoram dias e eu faço isso todos os dias. Ah, me mostra a tua rotina. A minha rotina é praticamente a mesma sempre, gente. Então aquele vídeo que vocês viram, ela resume de uma forma muito concisa o que são os meus dias. É claro que a gente tá vivendo numa situação atual em que isso ainda é mais restrito, né? As coisas se tornaram ainda mais repetitivas em 2020. Porque você não pode sair de casa, né? Então, ou não deve... Não é que não pode, né? Não deveria sair de casa tanto. E eu estou mantendo o máximo possível. A entretenimento, tá? A entretenimento... A entretenimento... Eu não saí de casa nenhuma vez desde março. Eu queria ter saído esse final de semana, que era feriado, tá? Eu tinha me organizado pra sair. Mas aí o tempo mudou e não deu certo. Mas eu não saí nenhuma vez a entretenimento. Eu não fui visitar nenhum amigo. Eu não fui dar rolezinho por dar rolezinho. Eu não fui em festa de aniversário. Eu não fui em encontro de não sei o quê. Eu não fui a nada. Eu só saí de casa pra ir no mercado, na farmácia, no correio. Resolver coisas de adulto, da minha mudança. Reestabelecer coisas que começam a acabar. E às vezes não são de natureza essencial. Como, por exemplo... Vocês viram no vlog 99, que eu tive que sair atrás de saco. Pra ir sacar os marcadores da galera lá do Catarse. Não é essencial. Mas pro meu fluxo diário, eu preciso desses saquinhos. Então eu fui atrás. Mas lá, título de entretenimento, eu não saí de casa nenhuma vez. Desde março. Então as coisas, elas vão ficando complexas nesse sentido. E eu sinto falta, sinto falta. Mas eu também entendo que eu tô fazendo a minha parte, tá? Isso não tá me impactando tanto assim. Eu sei que pra algumas pessoas impacta mais. Eu sempre penso que... Se eu posso viver sem aquilo mais um pouco, tá tudo bem eu viver sem aquilo. Então, tipo assim... Tá, eu queria estar dando altos rolês. Estar indo pra fazer uma happy hour de vez em quando. Indo nos aniversários das minhas amigas. Visitando as minhas amigas. Que muita gente se mudou esse ano também. A gente fica brincando no trabalho que tem que fazer. Depois que tá no trabalho, muita gente se mudou. Tem que fazer um rodízio depois. Pra gente visitar a casa das pessoas. Pra ter todo mundo de apartamento novo. Então, isso tem impacto. E eu acho que até nas próprias relações, assim. Às vezes você perde um pouco o tato nas relações. Sabe? Aquela pessoa que tava sempre dentro da sua casa. E que você tava sempre conversando. E que... E aí a pessoa aparece depois de um tempo. Às vezes se perde o tato. Eu tenho amigos que isso nunca acontece. Pessoas que às vezes eu fico 2, 3 anos sem ver. Sabe? Colegas de faculdade. E a pessoa... Quando eu encontro a pessoa é exatamente como se a gente tivesse ido de um ponto... Tivesse se despedido no dia anterior, sabe? Mas tem pessoas com quem isso demanda um pouco mais de articulação. Né? Então esse tipo de coisa acontece. Mas de forma geral tá tudo bem. Então, né? Cadê meu balão? Uuuu! Olha que cor bonita de balão, gente! Olha! Tô devendo pra vocês a história da internet, né? Então a gente vai encher uns balões. Tô enchendo de cada cor. Laranja. Azul. Ai, tem umas cores que tem pouquinho. Tá maré. Só tem um rosa. Eu vou guardar esse rosa então pro meu aniversário. Não vamos gastar todos os balões hoje. A gente tem muitas festividades esse mês. Vamos. Vamos. Inflar um balão. Amarelo. Tô devendo pra vocês a história da internet, né? Gente, o primeiro sopro é muito difícil. Muito difícil. Deixa eu contar pra vocês o que aconteceu. Um belo dia. Acho que tava na... Tava entrando a terceira semana que eu tava morando aqui. É, eu já tinha voltado a trabalhar. E aí eu desci pra pegar alguma coisa lá embaixo. Eu já não lembro mais o que que era. No meio do caminho eu cruzi pra uma menina. Quando... Eu cheguei na porta. A menina tava indo em direção ao elevador. Eu tava indo em direção ao porto do prédio. Quando eu cheguei na porta, a moça da limpeza falou assim. Ah! Essa menina aí foi a que saiu com a mudança no sábado. Era, sei lá, terça, quarta. Só que eu nem sabia que tinha saído com a mudança no sábado. Se alguém tem fobia de balão, desculpa. Aí, eu pensei na minha cabeça assim. Por que essa informação é relevante pra mim? Segui em frente. Daí, na época eu parei. Pensei assim. Como assim? Como assim? Como assim se eu saio no sábado? Ela é jovem. Ela tem tudo pra ter internet na casa dela. Aí, eu disse pro moço da entrega. Segura! E eu corri atrás da menina. A menina tava entrando no elevador. Aí, eu abri a porta. Tipo, segurei a porta. Porque ela tava fechando a porta. Segurei a porta. Falei assim. Foi você que você mudou? Aí, ela. Foi. Aí, eu. Você tinha internet? E ela já tava desconfiada. Eu não preciso dizer pra vocês. Que uma louca perguntando pra ela. Se ela tem internet. Vai fazer ela ficar desconfiada, né? Aí, ela disse. Sim. Aí, eu. Que internet que você tinha? E ela. Dá vivo. E eu. Tá. Isso já cancelou? E ela. Sim. Já removeram até o aparelho. Daí, eu. Fiquei bem louca. Daí, eu. Corri. Peguei o negócio que era. Eu não lembro se era. Aí, fude. Se era um pacote. E... Subi. E liguei. Imediatamente. Para vivo. E aí, eles disseram que realmente. Tinha liberado uma porta aqui no prédio. Por que a gente não faz o nome do entretenimento, né? Aí, eu consegui marcar pra instalar numa sexta-feira. Só que eu vou dizer pra vocês que sexta-feira foi. Foi na sexta-feira que a minha vida tava num caos, tá? É, vocês talvez se lembrem de um vlog em que eu vou... É o vlog 93, 94, que eu tô assim, ó. Tipo assim, na croca. Foi nessa semana que rolou a internet. Tava um caos, um caos, um caos. E quando virou o final de semana, eu efetivamente sentei pra conversar com vocês e tal. Eu já não lembrava mais que isso tinha sido um acontecimento na minha vida. Porque foi... Foi... Olha esse balão, combina com a minha paleta, ó. É, tinha sido uma... Uma... Um acontecimento na minha vida. Que era a coisa que eu tava mais esperando. E eu não consegui. Gente, eu não consegui aproveitar a felicidade de ter internet. Minha vida tava uma bagunça aquela semana por causa do trabalho. Então foi esse o rolê da internet, tá? Foi mais tranquilo de resolver. Na verdade, foi um... Uma questão de sorte. Eu precisava que alguém do prédio se mudasse. E se alguém tivesse a internet da Vivo. E essa pessoa casualmente aconteceu. Então o universo, ele se voltou a meu favor. O que eu agradeço. Porque tava meio... Tava triste a situação, tá? Parece que eu vou morrer. Com o primeiro sopro. Mas é isso. Seu rolê da internet foi resolvido. É a melhor internet do mundo? Não. Mas por enquanto tá funcionando. Eu acho que se tá funcionando já é alguma coisa. Tu entendeu? Essa cor é bonita também, gente. Eu não consegui esses balões aqui. Eu fui no mercado, né? E aí eu cruzei lá pelo negocinho de... De aniversário. E a pessoa, o que eu poderia pegar, hein? O que eu poderia pegar? Daí tinha os balões. Daí eu comprei um pacote bem grande de balão. Pra pessoa usar no meu aniversário pra fazer alguma coisa. Nem precisa preencher de balão em volta de mim na live. Não sei. Porque talvez role uma live de aniversário pra abrir pacote. Presentes. Eu tenho ganhado os presentes, galera. Os gatos não dão muita bola pra balão, tá? Antes que alguém pergunte se os gatos não vão furar os balões. Eles brincam um pouquinho. Não dão muita bola. Deixa eu ver se tem mais alguma cor aqui. Rosa só tem um. Tem outras três cores que só tem um balão. Então eu não vou gastar nesse vlog. Eu vou deixar pra gastar no meu aniversário. Que só vai ser esse aqui, ó. O resto são as cores que eu já enchi. Azul, laranja, amarelo. E sabe o que eu gostei? Eu tava acostumada com aquele cabo branco, redondo, da NET. Que é um puta de um trambolho. Que tem que passar pela casa inteira e pregar com aqueles negocinhos. O da Vivo é um cabo cinzinha bem pequenininho. Bem pequenininho. Que praticamente não dá pra ver que ele tá cruzando o dedo de casa. Isso me deixa muito feliz. Porque o lugar de onde sai o cabo aqui é atrás dessa parede aqui do escritório. Onde tá o meu interfone. E aí pra eu botar aqui na TV, aqui na sala. E teve que fazer o contorno dessa parte aqui da... Tem esse mini corredor aqui que leva pro quarto. E aí eu já fiquei pensando, nossa, vai ficar uma esculhambação aquilo ali, né? Porque eu pintei aquela parede de preto, né? Aquele cabo branco passando. Mas aí o cara fez por dentro e ele foi colando com cola quente. Não sei na hora de tirar se não vai fazer um puta de um estrago. A gente nunca sabe. E aí eu fiquei feliz. A internet tá funcionando. De vez em quando eu dou uma re... Acho que duas vezes ela meio que caiu. Eu reiniciei e ela voltou a funcionar. Eu sinto que ela sobe os vídeos um pouco mais rápido do que a NET subia. Mesmo que a NET, em teoria, eu tinha mais megas do que eu tenho na Vivo. Vai entender. Então a NET tava me engambelando. Tá? Nenhuma grande reclamação a respeito desse assunto. Tá resolvido. Fiquei mó feliz. Mas sabe o que que é engraçado? Eu sabia que tinha uma coisa que era engraçada nessa história. O dia que o cara veio estalar, eu tava muito feliz. Porque assim, até que o aparelho tivesse funcionando, eu não tava acreditando. E ele chegou aqui e aí ele não achava qual era a porta que tava disponível. Não sei o que. Demorou um tempão pra ele encontrar o sinal. E fazer funcionar e não sei o que lá. E enquanto eu tava funcionando aqui, eu não tava acreditando. Só que gente, por dentro, eu tava muito feliz. Mesmo que depois eu não tivesse conseguido aproveitar essa felicidade, eu tinha avisado no trabalho que eu ia precisar parar umas duas, três horas pra resolver esse rolê. Então eu tava tipo, 100% da minha atenção focada em resolver o rolê da internet. E eu tava muito eufórica. Eu queria muito que desse certo. Eu tava tipo um cachorro labrador assim, em arredor do cara. Tá certo, moço? É isso, moço. O cara tava com uma cara de bunda. De bunda. Não, só me respondia com resmungo. E eu pensando, moço, você tá realizando, resolvendo um dos meus maiores problemas de 2020. Ai, você tá resolvendo um dos meus maiores problemas da mudança. E o cara não... O cara... É. Às vezes nem me resmungaram. Ele não resmungava. Eu fazia um comentário. Tipo, eu fui comentar do cabo. E ele... Tipo, ele nem expressou um som. Mas isso é muito frustrante. Porque eu tava mó feliz. Ele, tipo assim, ele tava ali consertando uma coisa que era muito importante pra mim. E ele tava tipo... Caguei. 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 Encontre o erro no plano. Isso foi a minha javela, tá? Olha isso aqui. Quebrou. E eu tentei colar de volta, mas ela não fica. Se eu der uma balançadinha, ela cai. Então eu não vou acender essas velas, tá? Porque se cair e bolo fogo na minha casa, eu vou ficar muito chateada. Mas tá aqui, ó. Eu tô gravando com a webcam, por isso tá meio zoado. Não sei. Ainda não sei configurar a direita. Mas olha, vocês queriam um bolo no vlog. Tão um bolo no vlog. Vocês queriam assoprar a velhinha. Só vai ter a velhinha. A gente tá lidando com o que a gente tem, tá gente? O que a gente vai fazer agora? Eu vou comer esse bolo. Não esse pedaço de bolo. Provavelmente metade desse pedaço de bolo. É que senão eu não ia conseguir nem firmar as velhinhas. Vai as lutas, meu pai amado. Tá? Eu vou comer esse pedaço de bolo enquanto a gente faz. Uma coisa que vocês pediram pra eu fazer naquela caixinha de sugestões que eu deixei lá. Que era reagir a alguns dos vlogs antigos. Ou momentos especiais do vlog. Então eu só dei aqui numa posição diferente com a webcam. Porque eu vou botar a minha tela na tela junto comigo. Pra gente assistir uns pedaços de vlog. Enquanto isso eu vou comer o meu bolo. Porque eu acho que depois de 100 vlogs, eu mereço o meu bolo. Sabe? É um bolo de bis branco com beijinho. Eu tô tentando entender qual é dessa webcam aqui. Tem umas coisas que às vezes ela tá muito boa. Às vezes ela tá meio esquisita. Eu percebi que ela funciona melhor com luz artificial que com luz... Vocês estão vendo que tá tudo estourado atrás de mim? Hum... Vou contar pra vocês porque eu não tô fazendo um bolo, tá? Primeiro eu não tava afim. Essa é a coisa mais básica, tá? É minha comemoração de 100 vlogs, tá? Eu tenho que fazer o que eu tô afim. Segundo, teve uma época que eu queria porque eu queria fazer doces pra eu comer. E aí eu aperfeiçoei algumas coisas. Como, por exemplo, o pudim. Meu pudim é sensacional. Adoro meu pudim. Depois que eu me mudei pra cá, inclusive, eu fiz um pudim com mim inteiro sozinha. Hum... Pudim de leite condensado, absolutamente tudo pra mim. Só que bolo, eu nunca consegui acertar. E eu fiz vários. Sempre dá problema na massa. A última vez que eu tentei fazer um bolo, já tem uns anos aí, gente. Sei lá, uns 4 anos. Não pode ser que no futuro eu tente e aí eu volte nesse assunto com vocês no vlog. Mas eu não tava afim de me estressar. E não tem um bolo gostoso pra eu comer no vlog sem. Então eu comprei um bolo, tá? Comprei. Não me arrependo, tá muito bom. É bem doce. Hum, tem uns pedaços de bis no meio do bolo. Eu não sei o que impacta na luz ter esses shifts que ela tem. Não sei o que impacta. Bom, vamos lá. Eu não selecionei previamente quais eram os vlogs que eu queria efetivamente ver com vocês. Então eu vou fazer isso meio que agora, juntos, tá? Vou botar meu fone porque meu computador não tem... Esse computador aqui tá sem alto-falante. Provavelmente tava pegando, inclusive, desse microfone aqui. E não do microfone da câmera. Eu nem sei o que tá acontecendo direito. Mas vamos lá. A playlist, ela tem mais vlogs. Ela tem 102 vídeos, tá, gente? Não sei se vocês estão vendo. É, 102 vídeos. Porque tem alguns vlogs aqui que foram vlogs de maratona. Que tão aqui dentro do Leandro e Vlogano também. Então os vlogs da maratona, alguns tão dentro do Leandro e Vlogano. Mas eles estão sem o numerozinho. Deixa eu ver se eu acho um aqui que esteja sem o numerozinho. Pra exemplificar pra vocês o que eu estou... Aqui, ó. Por exemplo, ó. Vlog quinta edição da Maratona 24 horas no sleep. Ele não tá contando dentro do Leandro e Vlogano. Mas como ele é um vlog, eu vou ter dentro das playlists. Mas vamos ao primeiro vlog de todos. Tá? Que é este aqui. Ai, eu fazia uma... Uma zentadinha, né? Ai, que amor que eu era. Ai, o Kipo já era a estrela do vlog. Vou pausar aqui, hein? Porque lembra que no começo eu falei pra vocês que... Eu não sabia se o primeiro vlog que eu fiz por fazer era o primeiro Leandro e Vlogano. Eu acho que não. Eu acho que não é este vlog aqui. Porque tá escrito voltando ao ritmo, mas início de projetos. Então significa que... Olha, eu passei dia 21 de janeiro. Então esse não é o primeiro vlog que eu fiz. O primeiro vlog. Agora eu quero achar o primeiro vlog. Cadê? Tem outros vlogs, ó. Tipo esse aqui que nem tá lá. Mas eu também não acho que seja esse o primeiro Leandro e Vlogano oficial. Não, porque esse é de agosto de 2016. Esse que eu tô procurando, ele é do final de 2017. Eu tenho certeza. Eu vou achar ele aqui. Vamos classificar por data de inclusão. Vamos pegar os mais antigos, porque eu publicava menos antes. Ai, ai. A gente aproveita e já faz um review sobre o estilo do quanto as minhas thumbnails foram mudando ao longo dos anos, ó. Vocês viram aqui, tinha só o negocinho. Primeiro, eu usava um filtro na minha cara. Aí depois começou a ter só esse negocinho. Aí depois tinha esse triângulo. Aqui eu ainda tava fazendo leituras do mês, ó. Então ainda dá pra eu seguir pelo leituras do mês. Aqui, ó. Leituras do fim de ano. Foi aqui. Foi com este vídeo que surgiu o Leandro e Vlogano, tá? Este vídeo que nem é o Leandro e Vlogano número 1, tá? Que engraçado. Então esse foi o primeiro vlog. Tanto que se você for voltar aqui, ó. Depois do próximo vlog, se chama Leandro e Vlogano número 1. Aí eu decidi. Esse aqui foi um teste. E aí é que eu decidi que eu ia começar a fazer essa série. Então vamos assistir esse aqui primeiro? Oi, Catamira. Isso é uma tentativa de vlog. Olha, ai, gente. Como eu era jovem. Eu acabei de entrar de recesso. E aí eu resolvi que talvez fosse legal eu tentar gravar um vlog. Nesses dias que eu vou ficar meio de férias. Que eu só vou trabalhar dia 3 de janeiro. No meio disso também vai ter a maratona 24 horas. Não se lembra. Pra vocês verem esse vídeo. Eu vejo esse estilo de vídeo no canal da Pan, da Maíra. Sim, as duas estavam fazendo vlog nessa época. Eu sou muito boa em vlog, mas eu resolvi tentar. Mudamos, hein? Porque... Evoluímos. ...dados em formato do vídeo de leituras do mês, ano que vem. Então eu vou ver como vai rolar isso aqui. E aí eu quero começar com vocês hoje. Eu tava lendo. Eu vou fazer uma vez mais tarde do que eu gostaria. Porque de madrugada, meus gatos resolveram encontrar uma lagartinha. E eles passaram muito tempo passando aquela lagartinha. Passamos por isso essa semana. A primeira coisa que eu faço, que aqui está contando com a presença da Lexi, bonitinha. É separar os livros que eu quero tirar foto. Aí eu tenho... Ah, eu mostrei pra vocês como é que eu tirava. Não existem mais. E essas duas coisas. Essa aqui é a minha sacola de flores. E essa aqui é a minha caixa de vlog. Gente, aí é porque eu fazia essas fotos. Eu não faço mais há muito tempo. A foto tá aqui. A não ser o que adereço que eu uso, tipo, na minha estante e tal. Eu ainda tenho essa caixa, inclusive. Então, valeu uma coisa que eu ganhei ontem. Essas velas lindas com glitter. Eu ganhei da Ledo, da Leandro Lido. Ela teve uma breve passagem pelo mundo das velas. Que, segundo ela, já acabou. É verdade. Até hoje eu não acendi nenhuma dessas velas. Eu ganhei essa bolsinha que já tá cheia de coisa aqui. E essa garrafinha da Joy, do estante diagonal. E o que tem dentro dessa bolsa aqui? Como eu vou viajar? Eu botei aqui o meu bloco. Verdade, eu ia pra São Cepé. E eu acho que eu tava levando o Navio Arcano. A gente tem... É Navio Arcano? Que, por acaso, é um calhamacinho, né? Pois... É Navio Arcano? É Navio Arcano? Aqui está meu Kindle, numa capinha que eu ganhei da Crisna. E aqui tem uma ficha das que eu uso pra anotar, de reserva, pro livro que tá aqui no Kindle. E aqui temos... É Navio Arcano! Nossa, como é que eu lembro que eu tava lendo? A Praça de São Cepé... Gente... Nossa, eu acabei de ter outra memória aqui. Eu acabei de ter um déjà vu. Foi aqui que eu comprei a minha câmera. Eu já recebi a minha câmera, não foi? Eu acho que foi. Vocês dois. Ai, que quebiceira, gatinha. Encontro do Vorty. Depois comentar pra vocês que essa visão que vocês têm, ela não é real, sabe? Nossa, eu dou a descompostura em vocês desde 1930. Não é sensacional que isso não mudou? Então esse foi o primeiro Lendo e Vlogando, que na verdade não é um Lendo e Vlogando. E eu acho assim, eu vou dizer pra vocês, eu olhando hoje, tá? Fazendo esse retorno todo aqui. Eu não me saí tão mal. Eu falei que eu ia me sair mal, mas eu não me saí tão mal não, viu? Eu acho até que eu mandei muito bem nesse vlog. Mas isso aqui não existe uma secreta pra eu ler um monte. É, que a gente já conversou hoje sobre isso. Então, disco quebrado, né, gente? Porque parece que todo ano a gente tem que ter essa conversa em algum momento. Mas vamos ver efetivamente o primeiro Lendo e Vlogando, tá? Eu já tô no trabalho. Tem que ir do café. O que eu tava lendo? O que são os projetos que eu tô iniciando? De 15 em 15 dias, quando eu tinha periodizade. Esse ano teve um venda que foi praticamente só de vlogs. Ai, eu tava engajadíssima já nas letras de 12. Ai, essa menina, que orgulho. Ai, eu comprei o tripé porque eu tinha comprado e chegou a câmera. Olha como meu cabelo tá lustroso, belíssimo. Que foi quarta-feira, eu acho. Eu comecei a ler, então, A Lenda Magia. Que é o livro viajante. O livro do livro viajante. Nessa época eu fazia... Esse foi o último livro de projeto de livro viajante que eu fiz antes de voltar com esse projeto em 2020 por causa do Catarse. Só que deu uma trinta com esse livro aqui. Deu uma trinta com esse livro e depois não voltou. E foi aí que eu parei de fazer o projeto de livro viajante de forma aberta. Porque antes eu apresentava e deixava um formulário pra quem quisesse participar entrar no livro viajante. Gente, eu selecionava quatro, cinco, seis pessoas pra participarem junto comigo de forma aleatória. E nesse projeto, nesse livro, deu muita treta. Então eu cancelei. Esse foi o último livro viajante que eu fiz antes de se tornar um projeto dentro do meu Catarse. Gente, a época que eu fazia takes da cidade. Um encerramento gigante. Mas olha aqui, vamos passar por uma curiosidade aqui. Vamos focar nesse cantinho aqui, tá, gente? Deixa eu ver se tá indo tudo bem. Porque é a primeira vez que eu tô gravando tela. Então não sei se tá indo tudo bem. Eu espero que esteja indo tudo bem. Olha aqui, primeiro vlog. 22 minutos, 24, 25, 26, 19, 31. Quando que eu comecei a fazer vlog de 50 minutos, hein? Vinte e poucos, vinte e poucos, 16. Nossa, se eu libero um vlog de 16 minutos hoje, eu acho que vocês me surram. Vamos lá, 23. 13 minutos. Um vlog de 13 minutos, gente. Primeiro final de semana na Bienal, um vlog de 13 minutos, nunca, jamais eu conseguiria fazer um vlog de 13 minutos hoje. Da Bienal. Gente, 21, 14, 12, meu Deus do céu. Como eu era uma vlogueira quantida. Olha, o máximo 34 minutos aqui, achando que tava... Nossa, eu comentando o gote. Não é que sabe o que que é. Isso aqui, gente. Isso aqui já é ano passado, tá? E é muito doido pensar que 2018 eu fiz pouquíssimos vlogs. 2018, eu só tava fazendo uma, cara, 15 dias. Eu fiz uns 20 vlogs em... Em 2018. Daí, depois de 2019, eu fiz um pouco mais. Mas foi 2020 o ano dos vlogs, né? E aparentemente foi em 2020 que eu me atraquei. Porque isso aqui, ó, isso aqui já é 2019. Tudo isso aqui já é 2019, vamos ver. Portão do Abelisco, era pra ser vlog, virou bate-papo. Começando o ano sem foco. Então, eu gravei 22 vlogs em 2018. Aí, a partir do 23 até... Do 23 até... Até aqui, eu acho, ó. Até os 53. Então, em 2019 foram 30 vlogs, aproximadamente. E aí, gente, dos 53... 2020 vão ser mais de 50 vlogs. Especialmente por causa do VEDA, que eu foquei em fazer vlogs mais curtos. Pra ter um estilo diferente, mais diário, assim. Ao invés de ser vários dias, né? Mas quando é que... Quando é que saiu o meu vlog? Aqui, ó. Eu acho que foi aqui o começo dessa... Vamos ver aqui. Não, 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 não. Bienal. Vamos voltar aqui um pouquinho. Até que eu tava contida, tá, gente? 34 minutos. 36. 31. Aí, aqui, ó. Livros lidos de uma nova obsessão. Que foi sobre Big Little Lies. Depois, o 42 também já foi grande. Aí, eu tive uns três pequenininhos aqui, que eu tava na véspera da minha cirurgia. E aí, gente, bienal do livro. Uma hora e três minutos. Depois, eu acho que a coisa só foi pra ir pra baixo daí. Aí, aqui, eu acho que eu comecei a me firmar como uma pessoa que fazia vlogs grandes. Porque aí, a coisa não baixou mais de 30 minutos nunca mais. Não, ó. Um vlog que não deu certo. Daí, quando eu gravei pouco, eu comecei a considerar que eu não tinha dado certo mais. Porque esse aqui é um vlog que não deu certo. Vamos ver. É sexta-feira, tá? Deixa eu começar esse vlog assim, ó. Nesse tom. Hoje já é sexta-feira. Deixa eu tentar descobrir em que página que eu estou... Deixa eu te falar o dito desse livro que eu estou lendo. Pistola! Pistola! Querta Luz. Sendo hoje sexta-feira, pelos meus planos, eu deveria ter treinado esse livro. Mas que livro bem chato. Sério. Sério, tô muito brava com essa loquinha. Eu tô na página dos... Gente, esse é meu mood perfeito. Esse é meu mood ideal. Esse é o mood da Tami no vlog. Pistola. É verdade, eu fiquei bem braba lendo esse livro. Gente, que loucura. E aí, eu tava vendo aqui, ó, mais pra frente, este é o vlog do encontro de influenciadores do ano passado. Que esse ano, gente, vai ser uma live, na verdade, lá no canal. Onde a gente vai falar sobre os desafios de produzir conteúdo nesse período de cenário novo que a gente tá vivendo. De escrever também. Então, vamos receber algumas convidadas. Bárbara Sá, Jússia Riqueira. A Maíra vai estar lá também. É a linha do dia, o livro. E aqui, eu tava recebendo a Maíra Paola. E a Luísa... Eu nunca sei falar o nome dela. Geisler? 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 Alguma coisa assim. Que é autora de, enfim, Capivaras, que saiu pela seguinte, em luzes de emergência, pela Alphabar, eu acho. A diferença entre os meus seguidores e os da Paola e a Maíra, também se a gente tem 80 mil. Mas, eu escrevo livros também. Semana foi fogo no parquinho. Sabe aquele meme do fogo no parquinho? Gente, nada mudou em um ano, né? Semana prévia do aniversário, fogo no parquinho. Tem umas coisas que não mudam. E essa camiseta, gente, que todo mundo me pergunta. Essa camiseta, eu ganhei de aniversário em 2018. Dois, de três, acho que colegas de trabalho. E elas mandaram fazer customizada pra mim. Então, não vende no Brasil, meninas. A não ser que você mande customizar você, tá? Gente, eu tô com o cabelo tão mais curto do que eu tô agora. Tão mais curto não. Ele já tá uns dois dedos, três dedos mais curto. Que vontade de já ir cortar. Ai, vou fazer isso ainda esse ano. Ainda vou cortar o cabelo mais uma vez. Que já dá pra cortar. Ele tá tudo enroladinho. Parece que ele tá mais curto, mas na verdade ele não tá. Então, eu sempre que eu me vejo de cabelo mais curto do que eu tô, me dá a coceira da tesoura e eu quero ir cortando o cabelo. Ai, galera. 50 até 650, 600. O livro é muito bom. Mas são 200 páginas em 750. Tem que ser perseverante, viu? Aí, terminado o ciclo das peças. É, eu falando de ciclo das peças. Vocês vão descobrir. Ah, é porque eu tava às vésperas do... De começar a minha tibiar que as meninas tinham escolhido pra mim ano passado pra dezembro. Eu já sabia qual era a minha tibiar, será? Aqui já tinha dado toda a treta que deu por causa da tibiar. Que a primeira tibiar foi reprovada e depois elas tiveram que fazer outra. Esse foi o meu vlog de... Eu tô aqui, exatamente no mesmo local que eu terminei o último vlog. Porque eu quero começar a falar sobre as minhas leituras temáticas desse mês. Eu nunca faço essas leituras temáticas. Acho que se você tá aqui no canal há um tempo, você sabe que raramente eu faço outubro alguma coisa muito... Mas esse mês eu tenho alguns livros que eu quero ler. E que eu li psicose, eu li várias coisas. E aí, depois que me empolgou também pra eu fazer o desse ano. O 53 tá duas vezes na playlist, não sei. Eu publiquei duas vezes no mesmo vlog? Não sabemos. É um bug. Esse vlog aqui eu adoro porque eu tô... É o último... Ah, só queria dar esse oi pra iniciar esse vlog e dizer que... Eu começo o vídeo toda pintada, maravilhosa, porque eu tava gravando o vídeo, tá? E aí, depois eu resolvo o que eu quero... Aí eu vou pra São CPE. Fica uns dias na... Com os pés na água, tá? Porque eu fui pra lá pra ficar na piscina da minha mãe. Inclusive tá aqui... Ai, ai, mostrei um pudim. Depois eu mostro a piscina. Ó. Que eu fiquei lá. E aí eu voltei e tive um surto. Porque eu queria arrumar, limpar a minha estante. E aí, eu comecei a limpar a minha estante no dia 31 de dezembro do ano passado. Ó. Hoje é dia 31 de dezembro. E a minha estante tá um lixo. Um lixo. Tá suja, tá desorganizada. Eu não gosto da organização. Então eu deixei de que eu vou arrumar ela. E vai ser horrível, porque tá um calor. E eu ainda não sei o que eu quero organizar. Então, é isso. Eu só vou deixar vocês aí. Vai ser um caos. Vocês vivem perguntando sobre as estantes, tá, gente? Essa primeira estante aqui, que é essa aqui. Eu comprei ela em 2014, tá? Depois, em 2015, eu comprei essa do meio. E em 2016, eu comprei essa aqui. E em 2017, eu comprei essa que tá aqui do lado. Que é a maior, que é a que ficava no meu quarto, nesse outro apartamento, tá? Depois de 2017, eu sobrevivi em 2018, 2019 e 2020, sem comprar estantes. Ano que vem, o meu objetivo de vida é trocar essas três aqui de trás, tá? Ou eu vou comprar da Evolukit, porque eu quero que ela vá até lá em cima, até o teto. Ou eu vou mandar fazer. Ainda estou refletindo, tá? Mas eu vou trocar elas, porque elas estão surradas. Elas estão... Eu não gosto mais dessas abas que elas têm. Me incomoda essas abas aqui, ó. Agora ficam aparecendo assim. Me incomoda. E elas estão velhas. E na mudança, elas foram muito lascadas, assim. Então, pelo menos essas três aqui, eu vou trocar. Eu cabe uma lá no meu quarto. Talvez eu leve uma lá pro meu quarto. Mas eu tenho... Eu queria colocar uma que parece uma escadinha, sabe? Lá no cantinho que tem espaço no quarto. Então, eu não sei se eu vou levar uma dessas ou se eu vou comprar outra pra lá e vou me desfazer dessas aqui. Provavelmente eu vou pôr a venda pra doação. Eu não vou me desfazer e é isso. Elas viveram grandes momentos comigo, mas... Eu já estou insatisfeita. Já estou insatisfeita com elas. Agora eu consigo ter um pouco mais de espaço. Então, eu quero conseguir organizar melhor. Como eu estou com muitas coisas agora, por causa da mudança, eu resolvi fazer... Isso será um projeto de 2021. Vamos ver qual vai ser o caminho que eu vou optar por seguir. De um pro outro, é muito piegas. Muito, muito... Ah, eu falando de The Witcher. E eu falando sobre o começo da minha TBR, que depois eu fiz o Lendo Livros Azuis, né? Que foi o próximo, Lendo Apenas Livros Azuis. Que eu, inclusive, esse livro... Esse Lendo e Vlogando não era pra ter saído dentro do Lendo e Vlogando, tá? Era pra ele ter sido um livro... Um vídeo separado. Aí, gente, teve... Depois dessa, teve o mais incrível Lendo e Vlogando, que foi o Senna Também por um dia. Gente, é meio de quatro. Vamos começar essa maratona, então. Mais um vídeo pra vocês acompanharem. E vou começar atualizando minha TBR, porque houve alguma mudança. Eu terminei The Priority of the Orange Tree ontem. Eu comecei a ler o Ano da Graça. Eu fechei minha mala. E tô amendo embora. Será que a gente não tem que ir mais perto? Não, senão a gente vai... Ai, minhas boas oitinhas! Oi, pessoal! Olá! Estamos aqui na casa da Tami. Pra quem não me conhece, eu sou a Letícia. Eu sou a Joy. Nós somos amigas da Tamiris. A Tami, como vocês sabem, ela tá no meio de uma maratona 24 horas. A gente também, né? E a Tamiris, como vocês viram, ela acabou de fechar a mala dela e ela foi... Eu adoro demais esse vlog. Ela, na verdade, nos desafiou a ter um dia de Tami, tá? E como se não bastasse, é um dia de Tami numa maratona 24 horas, no Sling. Eu não sei brincar! Então, vocês vão nos acompanhar aí também, nesse desafio. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vai ter mais uma maratona 24 horas no Sling esse ano, tá? E essa maratona vai ser especial também, porque eu tive uma ideia de como executar ela e vai ter participação nas meninas. Mas eu só vou contar perto de quando for. Provavelmente, quando for sair a minha tibiarda e eu vou explicar. Mas eu já posso dizer pra vocês mais ou menos quando vai ser, tá, gente? No final de semana prévio do Natal. Deixa eu abrir aqui o calendário. Provavelmente vai ser no final de semana do dia 20... Vai ser 19 ou 20, tá? Ou vai ser 19 o dia inteiro, ou vai ser 19 do meio-dia ao meio-dia pro dia 20, tá? Pra ser pegada antes do Natal. E as meninas vão participar junto comigo dessa maratona também de um outro jeito, de um outro formato. Vai ter outro desafio. que não vai ser elas vivendo a minha vida. Vai ser um outro negócio que eu tirei do meu chapéu aqui pra ser divertido. Então, aguardem a maratona e participem, porque eu acho que vai estar muito legal. O vlog, com certeza, vai ser sensacional. Nossa, o vlog da maratona vai ser muito divertido. Vai ser muito divertido. Então, aí eu recomendo vocês acompanharem. Mas eu dou tanta risada com esse vlog. Eu dou tanta risada. Seria sensacional. A gente nunca conseguiu participar. A gente sempre dói. Acordar o tempo todo. Mas vamos tentar, né? A gente tem que viver, obviamente, igual a Tamires viveria essa maratona 24 horas. Isso significa, obviamente, que a gente não pode dormir. Que a gente tem que ler muito. Que vocês sabem que a Tamires realmente lê muito na maratona 24 horas. E pra ajudar, ela deixou uma lista de tarefas que ela precisaria fazer no dia de hoje. E como nós estamos vivendo com a Tamires dentro da casa dela, nós temos que fazer as atividades dela. A gente vai dizer quais são as atividades, tá? Que não é sensacional que a gente vai fazer agora, tá? A gente vai ver a hora que a gente vai fazer. Gente, eu queria voltar no vlog aqui. É esse vlog aqui, ó. Ah, vamos começar mais um vlog de leituras. Esse é o vlog pré-bienal. Então, vamos ver se essa última semana é de quinta a quinta. Eu adoro, gente. Eu adoro, ó. Eu adoro. Primeiro, eu tava alguns quilos mais gorda do que eu tô agora. Porque eu tava vivendo uma carga gigante de medicamento. Fazia, sei lá, o quê? Quatro meses, já que eu tava em casa. A minha rotina toda estupada. E eu tava tomando muito remédio, gente. Muito, muito remédio pra dor. Então, a minha carga tá redonda. Tô toda fofinha, bochechuda. Que eu engordo. A primeira coisa que me aparece é minhas bochechas. Ai, ai. E aqui... Gente, eu tô prestes a fazer minha cirurgia aqui. Foi um dos momentos mais felizes do meu ano no passado. Porque eu não consegui me operar. Que loucura. Olha a Alex brincando com a tilha. Olha as fases da gata. É uma nova oportunidade de um mundo melhor, de um universo melhor. Ela se despedaçou. E as pessoas não confiam mais umas nas outras, não confiam mais nos seus heróis. E a gente vê essa desesperança muito forte no primeiro livro. Então, é um livro muito pesado. Esse segundo livro, ele é um livro pesado, mas ele é um livro pesado e doido. Então, a doideira do livro, ela acaba tirando um pouco do peso das coisas. Porque o que ele pensa aqui, tudo tá eclodindo. Então, todas as pessoas que iam entrar em guerra estão entrando em guerra. Todos os inimigos que estavam escondidos reapareceram. Todo mundo tá se aliando com aquilo que morava realmente no seu coração e não necessariamente o que vinha fingindo acreditar em nome das coisas. Meu Deus, que lindo eu tô falando. Então, se você não sabe o seu livro. que levaram ao novo modelo de governo pra não serem obliteradas no sistema, elas estão botando as suas garras de fora. E os nossos personagens principais estão todos em perigo o tempo inteiro. E é isso, sabe? E eles são torturados, eles são presos, eles são reparo. Ah, Dark Age! Sabe? E aí você fica muito nervosa o tempo inteiro. Dark Age. Sensacional. Tá dando ruim, 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 ruim. Pierce Brown. Eu gravei com o Gustavo. Fui lá em casa. Não, gente, esse é o melhor vlog. Esse é o melhor vlog. Eu tava com... Vocês lembram disso? Esse é o vlog que eu tava com o Gustavo lá em casa. Eu tinha receio alcançado 50k. E as gurias estavam esperando aqui, ó. Elas ficaram horas lá esperando porque eu tava gravando com o Gustavo. pra dizer ela saber que a gente pediu pro cítico porque hoje nós vamos fazer uma surpresa. Terça-feira, a Tami fez 50 mil inscritos aqui no YouTube. E a gente... 45 é perfeito. Se você não assistiu, vai assistir. Mas o problema é que ela tava com uma pessoa gravando um vídeo. A gente investigou ela. Justamente hoje. A gente investigou ela durante a semana e a gente descobriu que ela ia gravar um vídeo. Não, elas ficaram me perguntando horrores. Não. Porém, a gente ficou duas horas, tá? Tomando chá de cadeira. Porque a Dona Bia estava com visitas. A gente estava brava e a gente ia embora. A gente estava aqui. Ai, engraçado. Eu tinha que fazer a minha visita de casa pra receber as duas. Teve a Odisseia da Literatura Fantástica. Na minha cirurgia. Aqui já foi tipo... Rápido. Terça ou quarta. Estou acordada pra não precisar ficar mais tempo no hospital. Eu estou aqui deveramente operada. E foi assim que eu fui pra Bienal. Minha mão está um pouco inchada. Amanhã, quinta-feira, eu tenho consulta com o médico pra trocar curativo. Pra quarta-feira. E sexta, embarco pra Bienal. Se tudo estiver certo amanhã. Gente, até hoje eu fico pensando como eu era louca na cabeça. Quinta-feira eu tava mega molada. Que especial esse vlog. 45 é muito especial. Pequenininhos são os vlogs do VEDA. Que era pra ser vários vlogs. Foi aqui que o vlog saiu de controle. Vocês ficaram viciados no vlog. Tá? O VEDA é o que agora acontece. Que vocês ficam reclamando. Que se não tem vlog toda semana, vocês ficam reclamando. É por causa do VEDA. Porque antes não tinha... Antes o vlog demorava um mês pra sair. Gente. Ó. Vlog de 11 minutos. Ai, que especial. Aí teve um milhão de vlogs nessa quarentena. Até que a gente chega aqui. Qual foi o vlog que eu fiz receita? Que vocês tiveram um surto também. Deixa eu voltar aqui. Feliz pra variar. Nem sempre dá certo. Amores verdadeiros. Receita. Mané, é que eu tô tomando caraca da mulher maravilha. Pois preciso de forças para sobreviver. Eu adoro que... 5 caras 5 vlogs... Só que eu abro o top solo. Recebo os toques. Também não estou tendo um bom hair day. Nem um bom face day. Tá tudo cagado na minha vida. Tá tudo cagado na minha vida. A única coisa que tá indo bem são as leituras, veja bem. Pelo menos alguma coisa... Quer dizer, não que eu esteja lendo coisas magníficas. Mas pelo menos eu estou lendo. Eu já é um princípio de alguma coisa, né? Ontem foi dia do café. Eu não mostrei café pra vocês. Estou comendo. O que eu tô comendo, galera? A minha está comendo os biscoitos que fez ontem. Ah, mas vocês não sabem ainda dos biscoitos. Tá por quê? O que eu gravei pra vocês. E é o que vocês vão ver agora. Depois da gente ter construído uma cadeira e um carrinho, a gente vai fazer uma receita neste canal. Isso é um vlog da receita que até hoje vocês ficam incomodando que vocês querem mais receita no canal. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mais um vlog montando coisas. Esse aqui é o vlog da cadeira. Olá, pessoas da internet. A dica é você não apertar um parafuso como se não houvesse amanhã até você ter certeza que ele está no lugar certo. Aí vocês já viam muito o Taminho a Pobra Toda Obra, viu? E vocês ficam falando que nessa mudança vocês descobriam que era a Pobra Toda Obra? As dicas já estavam aí. Elas já estavam aí, rolando. Vou começar esse vlog com as minhas últimas leituras, né? Quem assistiu o último vlog sabe por que isso aqui tá aqui. Não vou seguir no assunto. Hoje é sexta-feira. Olha os miaus. Perfeitos. Depois da tendência que eu fiquei com Kit Kat de morango, eu preciso apresentar pra vocês. Esse vlog já deve ter saído o Reino de Cinzas. Amanhã, na madrugada, né, de sexta-feira, eu viajo. Acho que a gente vai sair daqui duas, três da manhã, então. O que que é isso? Eu tô me aponta. Amanhã eu meio que quero. A gente só deu uma foto. É como se a gente tivesse dando uma volta na quadra, assim, olhando mão de árvore. E acabou o passeio. E agora a gente tá indo atrás do trem de verdade. Sim, e no banheiro. E no banheiro, por faça. Vai quatro pessoas só por mês. Oito. Gente, eu não fiz nada nessa viagem ao Beto Carreiro, porque eu tava com muita dor o tempo inteiro. Foi no final de semana antes de eu ser interditada, ano passado. Que eu fiquei cinco meses sem conseguir trabalhar, e depois passei pela minha cirurgia. Esse foi o meu último final de semana sem ser interditada. E aí tinha essa viagem, e eu fui na viagem, e eu não fiz nada, 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 nada. Porque eu não conseguia me segurar em nada, sabe? Ai, ai. Olha, aqui eu já tô... Eu já estou finalizando este vlog, atrasada, e... Ah, o que é isso? O barulho, só pode ter que ficar com certeza e derrubar alguma coisa. Estamos vivendo dias difíceis. Olha quem voltou. Um médico. Tem mais de um médico que ia pegar primeiras, segundas, segundas, terceiras opiniões sobre o domínio ser a mesma coisa. E não estamos bem. Então, tô com a tala de novo. Vou fazer uns exames, pra validar se o meu caso é realmente de cirurgia. Bom dia, se eu ando de cirurgia, vou fazer cirurgia, porque não tô dando mais, eu não consigo nem me apoiar com o braço, eu perdi toda a força. Eu não consigo arrumar a minha estante, porque eu preciso carregar livros, eu não tenho força pra carregar os malditos livros. Vai ser uma treta isso aí, acho que eu vou ficar uns dias aí nessa bad, mas... Uns dias, gente. Uns dias. Eu fiquei cinco meses nessa bad. Cinco meses nessa bad. Vocês não vão conseguir ver, eu acho. Vamos ver. Ai. Ai, 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 ai. Mas trago marcas da guerra aqui, ó. Eu fiquei com a cicatriz aqui dessa operação. Que eu ia ficar uns dias. Uns dias, gente. Gente, eu não sei se ficou bom essa ir da Memory Land aí, essa visita à Memory Land, pra ver alguns dos momentos do vlog e conversar um pouco com vocês sobre a trajetória. Espero que sim, tá? Espero que vocês tenham gostado de relembrar algumas coisas. E eu quero deixar aqui um desafio pra você. Eu quero saber se você lembra qual foi o primeiro vlog que você assistiu. Quando você chegou nesse canal, a gente tava em que vlog? Desse 100 que já vivemos, hein? Me conta aqui embaixo se você lembra. Se você estava aqui quando a gente começou o primeiro lendo e vlogando. Eu quero saber. Eu quero saber em que momento vocês chegaram aqui. Que vlog que a gente tava. Qual era a vibe que a gente tava vivendo no vlog. Porque a gente viveu muitas vibes no vlog, né? Muitas vibes no vlog. Será que quando eu estiver comemorando o vlog 200? Será que eu vou sobreviver até o vlog 200? Acho que sim, né? O 100 chegou tão rápido. Será que quando a gente chegar no vlog 200, eu vou... Nossa, eu vou ter um surto em cima dos meus vlogs da mudança. Eu tenho certeza absoluta. Aí a gente faz de novo esse nosso comeback aqui de rever umas coisas, tá? E vamos em frente. Vamos em frente. Tem uma coisa que anda meio desaparecida do vlog, tá? Mas essa coisa, ela tá aqui. E ela virou uma marca dos vlogs, tá? Que é a minha faquinha. Aí você viu eu abrindo todos os pacotes do começo do vlog. E pensando, nossa, realmente eu também aderir aos estiletes. Mas a faca, ela vai aparecer nesse vlog, tá? Ela vai aparecer nesse vlog porque eu tenho uma caixa pra abrir. Que é um móvel. Porque a gente vai montar um móvel. Porque a gente também montou várias coisas aí, né? Nessa vida. Então a gente vai montar. É super significativo porque... Eu vou mostrar pra vocês. Eu tô em cima de um tapete. Aqui atrás de mim, gente, logo mais vai ter uma estante, tá? Ela não chegou ainda. Eu comprei... Eu tô na sala, tá? Eu ganhei o tapete de presente de aniversário da Lei da Joy. E o que eu vou montar com vocês é o presente de aniversário que o Léo me deu. Que é a mesinha de centro aqui da sala. Então eu vou montar com vocês. A Lex já tá ali, pronta, tração. Deixa eu só tirar minha etiqueta de endereço da caixa. Pra gente não ter problemas. As coisas vieram sambando. Será que tá em foco? Eu não sei se tá em foco. Ah, é bem fácil. Só tem que encaixar os pés na mesa. Tudo que eu comprei pra minha sala e pro meu quarto, eu comprei com esses pés aqui. Infelizmente, os pés não são todos da mesma cor. Mas é tudo amadeirado. Então a gente tenta fazer de conta que vai dar tudo certo. Aí aqui temos parafuso. E temos tampão da mesa. Tcharam! Então vamos lá. Ah, sabe uma... Ah, não. Eu já ia reclamar. Ué. Não tem furo pra pôr os pés? Tem dois aqui. Aqui tem um só. Ah, isso é sempre legal. Vocês não adoram quando o móvel vem sem furo? Eu acho sensacional sempre. Troubles. Eu acho super engraçado como às vezes a gente... Eu não tô aparecendo, mas vocês estão aí sabendo que eu tô aqui, né? Como não tem nenhum tipo de padronização de como montar ou fazer certas coisas, sabe? Cada fábrica, cada não sei o que, resolve fazer de algum jeito. Daí é uma esculhenação. Tipo essa aqui, eu vou ter que atravessar isso aqui aqui, com isso aqui, tá? Que a gente faz assim, ó. Daí eu vou colocar isso aqui aqui. Ao invés de eu fazer isso com a furadeira, eu vou ter que fazer com isso aqui, ó. Eu não sei o nome disso. Mas é uma... É tipo uma ferramenta que veio especialmente pra fazer isso. Por que não bota um negócio com o maldito negócio direito aqui, hein? Inferno. A primeira coisa que a gente vai fazer é isso. E aí fica assim, ó. A coisinha na pontinha e depois a coisinha na pontinha a gente bota aqui, ó. Na verdade, assim. O que é interessante também, porque os buracos que estão marcados aqui, eles não são condizentes. Os buracos são muito maiores que os buracos que estão aqui. Então, assim, sempre é uma alegria. Porque uma coisa que eu descobri, e que a Letícia tinha falado quando... Que é uma coisa muito verdadeira. Às vezes a instrução do móvel, o buraco do móvel, tá errado, tá? Isso é importante você ter em mente. Tá? Isso aqui vai aqui. Eu escolho certo qual furo que eu quero colocar, né? Porque não está acontecendo. Vamos para o próximo. Eu vou botar de pé pra ver se tá bom assim. Ou se eu botei no lugar errado. Eu preciso repazer. Antes de eu parafusar os quatro em cada pé. E dá ruim. Sabe? É importante. Acho que temos um sucesso, hein? Posso terminar o meu serviço. Uma coisa que eu comprei pra usar, e que eu tô usando bastante, eu só não consegui colocar no meu sofá por enquanto, é esses pezinhos. Aí tem uns que são almofadinhos, tem uns que são antiderrapantes. Isso é bom pra não arranhar o seu piso, tá? Como eu tô numa... Especialmente porque eu tô numa casa alugada, né? Não é bom que eu crie riscos no piso. Então quando eu cheguei aqui, eu deitei as minhas estantes, coloquei nas estantes, eu coloquei na cama, eu coloquei no roupeiro, eu coloquei em todos os armários novos que eu comprei. A única coisa que eu não coloquei, das coisas novas, dos móveis novos que eu comprei, foi o sofá. Mas num futuro, eu pretendo colocar também. Só que o sofá, como não é algo que eu vou ficar, tipo, movendo ele muito, tudo bem. Mas a primeira vez que eu mover, eu vou dar um jeito de deitar ele e colocar. Então eu vou colocar um porpezinho. No final de outubro, eu coloquei no Instagram uma caixinha de perguntas, pedindo pra vocês me falarem o que que lembrava o vlog pra vocês. Então a gente vai fazer um check aqui das coisas que aconteceram neste vlog, pra ver se eu atendi as expectativas dos surtos, tá? O que é? A primeira coisa ainda é a Juliana Vieira falando. Tá me surtando pelo menos uma vez. Se não tem pelo menos um surto, não é vlog. Eu dei uma pequena surtada. Abrindo as caixas, eu dei uma pequena surtada com a minha webcam. E vocês vão me ver surtada finalizando esse vlog. Então, acho que deu check nisso, né? O Jorge disse, os gatos, lógico. Tem take dos gatos, então, claro. Como é que vai ter um vlog sem take dos gatos, né? Eu sei que eles são as estrelas do canal. Eu acho sempre engraçado quando vocês vêm dizer Tami, a gente vem aqui pelos gatos. Se eu estiver falando a coisa mais importante do mundo, mas os gatos estiverem atrás fazendo alguma coisa, eu perco completamente o foco de vocês. O foco volta pros gatos. Tá tudo bem, eu sei. É isso mesmo. O canal é deles, né? Eu só fico aqui pra ver se eu angario alguns fundos pra conseguir pagar os boletos das rações, dos sachês, das areias, essa coisa toda. A Esteto Devaneiros de Papel falou assim, eu sei que sempre vai ter você falando de alguma treta da vida e terminando o update com a frase, mas vai dar tudo certo. Gente, próximo take, tá? Próximo take é exatamente um resumo disso. Ai, olha aqui, ó. O Léo do Leitora Mais falou, falar do Leozinho. O Léo ganhou um protagonismo nesse vlog, né? Comigo montando a mesinha que ele me mandou. Então, ele já foi, ele já recebeu o holofote que ele precisava. Então, ele que se sossegue. A Bookaholic Girl falou fazendo biscoitos. Não tivemos biscoitos nesse vlog, eu não cozinhei nesse vlog, mas quem sabe no futuro, tá? Eu não vou descartar essa possibilidade, porém, eu tenho que estar muito empolgada com a receita pra ser algo que eu vou ficar feliz fazendo, sabe? Aquele dia eu gravei os biscoitos porque eu tava no mood. Não é que é tipo, nossa, eu tava super... Eu tava no mood. Foi isso. A Camis, a Camila Gatti, falou Gatos e presentes. Ler pra quê? Outro mood desse vlog, já que a gente não leu nesse vlog, a não ser naquele momento que eu falei que eu ia ler. É Mulher Maravilhos e Sementes da Terra. Abrindo pacotes, abrimos. Gatos, temos. Então, é isso. Mas o próximo vlog vai ser de leitura, tá, gente? Então, Um dia da caça, outro do caçador. A Babi Barbalho falou, Eu gosto quando você recebe algo pra casa ou pra zoar com a sua cara. Eu sou uma piada pra você, Babi? É isso que você tá dizendo? Ah, olha aqui! O Vai Estudar na Clara... Vai Estudar na Clara falou, A colher. Sabe uma coisa que eu percebi que eu esqueci de mostrar quando eu tava fazendo o meu... Minha trip pelos vlogs antigos? A hora que a gente começou a receber pacote nesse canal. Porque eu não lembro exatamente qual foi o primeiro pacote que abriu as aulas. Eu não sei se foi um pacote do Jorge. Eu sei que teve aquele pacote que era cheio de outras coisas e eu abri. Eu não sei. Eu sei que em algum momento, a partir daí, todos os vlogs tiveram abertura de pacote. A gente teve um ponto. E aí teve a história da colher, que eu recebi duas colheres, sendo que uma delas foi num domingo às oito da noite. Então, faltou mostrar a colher, mas a colher é realmente um marco dentro dos vlogs. Entre páginas e post-its falou, presentes inusitados. Colheres, estiletes... Morro de rir. Sim, eu também. Acho engraçadíssimo. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês antes de eu seguir. Às vezes, talvez vocês fiquem confusos. Nem sempre, gente, eu gravo os vlogs de forma linear, tá? Na época que eu tava gravando o vlog de Halloween, teve uma pessoa que comentou assim, parece que os vlogs estão fora de ordem. Sim, porque o vlog de Halloween tinha coisas do começo do mês e coisas do final do mês. E antes desse vlog do Halloween, saíram outros dois ou três vlogs que continham parte que eu estava vivendo enquanto eu tava gravando aquele vlog. Se é um vlog temático, se é um vlog que tem um tema, ele normalmente vai ser gravado junto com outras leituras. E eu tô preparando um vídeo que envolve uma coisa que eu perguntei pra vocês também e que eu tô fazendo leituras relacionadas a isso, que vai pegar três momentos muito distintos que vocês já vão ter visto eu interagir com esses livros de outras formas nessa linha temporal aqui do vlog. O vlog sem, especialmente, eu preparei ele de uma forma diferente. Os takes não foram gravados todos no mesmo dia, mas eu separei momentos, assim, e eu tinha uma expectativa de quando eu queria liberar o vlog. E não necessariamente quando eu queria liberar o vlog seria quando eu teria tempo de fazer as coisas que eu queria fazer no vlog. Então eu comecei a gravar o vlog sem enquanto eu ainda estava gravando o vlog 97. Então durante o vlog sem eu gravei o vlog 97, o 98, o 99 e o 102. Porque o 102 ia ser o 101, mas eu vou ter que liberar um outro vlog sendo o 101 e o 102 vai ficar pra depois. Gente, a minha cabeça funciona a um milhão de quilômetros por hora. Então, é... Por isso que às vezes vocês ficam me perguntando Tami, quando é que sai não sei o que? Quando é que sai não sei o que? Quando é que não sai não sei o que? Às vezes eu não sei dizer. Porque tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E aí eu fico tipo, nossa, eu não posso falar desse livro aqui porque esse livro aqui é daquele outro vídeo ali. Eu não posso falar desse livro aqui porque esse livro é do Delmatch, então eu não posso falar do Delmatch. Mas eu preciso ter conteúdo pra esse vlog porque se eu não posso falar desse vídeo que eu tô fazendo, eu não posso falar do Delmatch, eu preciso achar de outra coisa pra fazer. Então eu vou falar sobre outra coisa. E aí ao mesmo tempo, às vezes eu tô gravando três ou quatro vídeos que eu tenho que parar e fazer o update e tal. Por exemplo, o próximo tempo que vocês vão ver que é a finalização desse vlog, eu tô tendo um colapso. Claro que eu tô tendo um colapso! É isso! É apenas isso, tá? VV resenhou, falou os mais memoráveis são os unboxings de utensílios de cozinha, concordo. A Jessica Alves falou o momento memorável foi o rolinho de fazer os docinhos que você recebeu, sim. E eu nunca mais fiz os malditos biscoitos. Eu vou fazer agora em dezembro. Vou fazer. Gosto de ver os gatos. O Diego, Diego Straub falou histórias da vida, primeiro celular, dentistas, gatos, isso aí. Eu conto muito caos pra vocês. Também comentou que não vai ter tour pelo apartamento. Não vai ter tour pelo apartamento, é sempre bom a gente reforçar. Presentes que te deixou faceirinha, sim. Montagem de imóveis, sim. Fizemos check em tudo isso, inclusive em não ter tour pelo apartamento. O Rafael Silvestre, Tami Cozinheira. A Flávia Gameiro falou arrumação da estante. Gente, esse é outro vídeo que eu comecei a gravar quando eu me mudei e já colou tantas coisas que tá pausado esse vídeo. Porque eu não sei, pra ser agora, depois que eu abrir esse monte de presente, eu vou ter que reorganizar toda a estante. E aqui, nessa parede, que tá vazia ainda, eu comprei uma estante que ela não é pra ser uma estante total de livros. Ela é pra ser uma estante decorativa da minha sala onde eu vou colocar alguns livros. Porque eu tenho livros espalhados por aqui que eu queria que fossem pra essa estante e saíssem de cima dos outros móveis. Só que essa estante não chega nunca. Inclusive, hoje mandei uma mensagem pra loja reclamando. O vendedor não tá me respondendo, então eu acionei o marketplace pra ver o que eles vão fazer. Porque eu quero saber onde é que tá a minha estante. E aí, assim, eu acho que a organização da estante vão ser, na verdade, três organizações. A primeira que eu fiz aqui, a segunda que é das cores e a terceira que vai ser a final. Então esse vídeo tá guardado, tá? Mas as filmagens estão guardadas. Uma hora ele vai sair. Qual timeline a gente vai estar vivendo? Não sabemos, tá? Momentos do café. Apareceu tomando café. Essa é a Thaís Oliveira, de 1807. A Lin Vieira falou vou ser felizinha, ficar muito engraçada e pipipipopopó. Eu acho que eu não falei pipipipopopó nenhuma vez nesse vídeo. Agora eu já falei duas vezes. A Vanusa falou que foi a receita de café gelado. Sim, vocês vivem me pedindo. Gente, é no primeiro ou no segundo? Acho que é no primeiro vlog da... O primeiro vlog de maratona 24 horas não sleep. A Noemi Ferreira Livros perguntou Menina, e a sua internet? Respondi neste vlog sobre a minha internet, né? Ariel Souza falou Comentários sobre as leituras que estão rolando e desabafos. Sim, eu vivo fazendo desabafos por aqui. Tretas da vida adulta falou avipapá. Montando móveis. A Lória Guiaro Histórias sobre o que está acontecendo com você no momento. Amo os momentos pistolas disse a Gisele Vaz M. A A.K.A. Saori falou Coisas que vai ter. O vocabulário da Thami. Vamos embarcar nessa jornada. Gente, eu tenho umas palavras e umas frases que elas são muito minhas. São muito minhas de verdade. Que bom que vocês já sabem. A Bruna Fortes falando Thami parando de trabalhar 22 horas da noite. Teve alguns dias durante toda a criação desse vlog sem que começa no dia 2 de novembro e termina antes do dia 20 de novembro. Então foram 18 dias de construção de vlog. É... Teve uns dias que eu trabalhei até tarde. Ó, o Fê Souza Fê Souza falou Pausa pra pegar o almoço que chegou. Sim. A Raquel falou Eu perdi tudo com a história do moço pincher da padaria. Vocês lembram disso? Eu explicando que o cara parecia um pincher. Animadinho? Ai, ai, ai. A Luísa de Jalec falou que adora os momentos de reflexão que tu fala sobre o assunto do momento. Reclamações do tempo em Porto Alegre. Eu falo bastante do clima também. Ah, ó, a Gabi falou Inclusive estou sentindo falta disso. É que ficaram reclamando que eu só falava do tempo e parei de falar de vez em quando vocês me emputecem. Qual a descompostura que tava faltando nesse vlog? Não, eu já dei uns descompostura nesse vlog. Ai, gente, é isso, tá? Vamos finalizar agora? Acho que tá na hora de dar tchau. Se eu contar pra vocês que eu comecei esse vlog no dia 2 de novembro e hoje é dia... 17 já. Vocês acreditam em mim? Porque essa é a verdade, tá? Eu tô usando a mesma blusa hoje por uma coincidência. Mas já faz todo esse tempo. É o meu final de outubro o começo de... Ah, de... Ai, a gata, ela... Ela tá... Sei lá, eu não posso... Eu tava com o cabelo preso e eu soltei. Ó o negócio de novo. Sai, gata. Me deixa em paz um pouco. Nesse meio tempo aconteceram muitas coisas estressantes, tá? E aí eu perdi um pouco do rumo com os vlogs. Enfim, eu tô um pouco sobrecarregada no momento com uma série de coisas que eu estou tentando aos poucos escoar. E o vlog sim é uma dessas coisas. Junto com o Delmette, tá? Eu achei que o Delmette ia sair antes. Era pra ele ter saído duas semanas atrás e eu não consegui liberar porque eu não consegui finalizar porque eu queria fazer uma coisa diferente, assim como eu fiz os testes de vídeo pra Adri. Eu queria... De filmes pra Adri. Eu queria fazer uma coisa especial pra esse. Delmette, eu ainda não consegui fazer essa coisa especial então eu tô segurando o vídeo. Mas ele deve sair. Eu consegui finalizar ele esse final de semana e editar e no máximo até o final de novembro esse vídeo sair. Eu também tinha planejado outras coisas pra esse vlog que eu não consegui concretizar. Porém, eu joguei o bruto de tudo que eu já gravei no editor e ele tava dando quase duas horas. Fora esse fechamento que eu ainda vou falar umas coisas. Então eu acho que tá tudo bem com esse vlog. A gente abriu o pacote, a gente fez uma volta da memória ali com os vídeos. enchei balão, contei caos pra vocês. Tamo aqui agora conversando. Então eu acho que tá tudo bem. Teve a volta da faquinha, na montagem dos móveis. Então eu acho que tá tudo bem nesse sentido. Talvez eu gostaria que o vlog tivesse sido um pouco mais organizado. Mas os vlogs são o reflexo da minha vida e a minha vida não é nem sempre organizada. Então toma aí essa pra vocês, tá? Toma aí essa pra vocês. Na verdade, esse vlog ele não é nada mais do que as coisas que vocês mais falaram ali. Vocês falaram que o que lembra vlog pra vocês é eu abrindo o pacote, é os gatos, é... eu contando o caos, é... eu relembrando história. Então foi isso que eu tentei fazer aqui, né? Eu fazendo receita mesmo, porque eu só tenha feito uma receita, eu montando móveis. Então... eu tentei que esse vlog fosse um compilado de versões diferentes das coisas que eu mais fiz no vlog e que mais marcaram vocês necessariamente. Esse é um vlog que não tem leituras especificamente, a não ser a cena que eu compartilhei que é um dos meus momentos mais especiais, mas... de forma geral, eu acho que o que fica é que 2020, pra mim, foi o ano em que eu gravei mais vlogs e foi o ano em que eu menos gravei resenhas, porque eu estava um pouco desconfortável, eu não estava me sentindo empolgada com as leituras que eu estava fazendo ao ponto de gravar resenhas e teve vários livros que eu li que eu quero ainda gravar resenhas e que eu quero retificar isso ainda no final do ano, mas eu confesso pra vocês que eu estou passando por uma fase em que sentar pra gravar está sendo muito difícil pra mim. Eu não tenho conseguido encontrar tanto tempo, assim. E não é nem esse sentar pra gravar aqui, sabe? Onde eu sento e converso com vocês de uma forma mais natural, mas é toda armação de circo de sentar pra gravar e de falar e de... Eu acho que isso tem um pouco de eu não ter lido tantas coisas que eu gostei esse ano que tem a ver com um reflexo dos desafios que eu fiz e que não é um problema, isso não é um peso pra mim, tá, gente? Eu conheci histórias muito legais, eu criei perspectivas muito diferentes e eu aprendi muitas coisas com os livros que eu não gostei, tá? E essa é uma coisa que eu sei que ela é difícil de entender pra muitas pessoas, né? Porque às vezes a pessoa não consegue fazer o raciocínio de tirar que ela tira algo de um livro que ela não gostou, sabe? Mas eu tô ficando velha, entendeu? Eu tô fazendo 30 anos, eu faço 30 anos na segunda, então eu já aprendi, eu já li mais de mil livros, tipo assim, eu acho muito raso essa discussão de que você não consegue tirar nada de algum livro, eu acho que todo livro te dá alguma coisa, mesmo que a história não seja legal. Se a história não for legal pra você, tem alguma coisa ali que não faz você feliz, que não, enfim, que não funciona, debate em cima dessa coisa, sabe? Enfim, vários aspectos sobre isso, eu perdi um pouco o pique nesse sentido, eu queria estar fazendo coisas diferentes, mas coisas diferentes, eu tenho uma série de ideias de vídeos diferentes que dependem eu comprometer as minhas tibiares, e agora no final do ano eu não tenho mais espaço pra isso, eu vou ler mais um livro de uma tibiares especial só pra eu entregar os projetos que eu me comprometi esse ano a fazer, e aí eu vou começar a planejar 2021 com, de uma outra forma, assim, com períodos mais espaçados entre os delmete, revendo algumas propostas do que eu tinha me disposto a fazer, aproveitando muito as minhas duas semanas de descanso que eu vou ter de recesso, que eu quero usar essas duas semanas não necessariamente pra descansar, mas pra produzir bastante coisa, pra fazer boas leituras, porque mesmo que eu esteja trabalhando, se eu tô trabalhando de forma empolgada, fazendo boas leituras, sendo produtiva, conseguindo gravar os vídeos que eu quero, preparando os vídeos da forma, eu não me sinto tão cansada quanto nessa luta que eu tô no momento, que é que eu não consigo finalizar nada do jeito que eu queria finalizar, da forma como eu queria finalizar, porque eu não tô tendo tempo pra depositar pras coisas, sabe? Eu tô num momento que as coisas embolaram, assim, que o trabalho tá super puxado, porque a gente teve uma pessoa que saiu e aí tá entrando muita gente nova e aí os processos ficam um pouco mais devagar, eu tô fazendo o desafio das minhas 30 histórias, então eu não quero me decepcionar e chegar no dia 23 e não ter lido as minhas 30 histórias, então esse mês eu dediquei, nesses últimos dias eu dediquei muito mais tempo pra leitura do que eu normalmente dedico pra cumprir essas 30 histórias, porque mesmo que eu tenha lido, por exemplo, tenha colocado, por exemplo, Filhos de Sangue e outras histórias e o conto do Rafael Webster que saiu resenha já pra vocês, ainda assim são 20 outras histórias que eu precisava ler e no mês de leituras ele não costuma ter 20 livros lidos, por mais que eu leia bastante. Até aconteceu uma coisa muito engraçada, eu recebi um pacote de livros da Caveirinha, os novos lançamentos da Darkside, eu fiquei tão feliz, gente, porque eu sentei aqui sábado, e aí eu tava tomando meu café ainda e eu sentei e fiquei lendo aqueles livros, sabe, e aí depois eu fiquei tão feliz porque são histórias tão leves, porque elas são voltadas pra crianças, mas ao mesmo tempo todas têm um toque profundo, aliás, o meu, eu tô olhando aqui porque eles estão ali, Meu Querido Abismo é um livro, tá com o selo ali, mas é voltado, você adulta que vai refletir com aquilo, sabe, mas todas elas têm e aí eu fiquei tão feliz feliz de ler aqueles livros e aí depois eu pensei, nossa, eu li quatro histórias aqui que são quatro histórias a menos que eu preciso ler semana que vem e foram leituras que eu fiz porque eu tava afim, sabe, eu não tinha planejado, eu tinha outras, tipo assim, pra essas quatro histórias terem entrado, eu não vou precisar ler outras, talvez outras quatro histórias que eu teria colocado que me demandariam mais tempo, mas ao mesmo tempo eu fiquei feliz, sabe, então teve muita fura, fura pauta da minha tibiara essa semana, esse mês, então um monte de coisa, eu tive uma série de problemas com a entrega do apartamento, do meu antigo apartamento, isso me tirou completamente do sério, do mood, do espírito, olha, essas últimas duas semanas foram extremamente, essa semana já tá resolvido, tá, mas a outra semana, a semana passada também já não tava mais com problemas, mas a outra semana foi extremamente estressante, a pessoa que tava fazendo os reparos pra mim, não tava cumprindo as coisas que estavam descritas na vistoria, demorou muito mais tempo do que deveria, o cara abandonou o serviço no meio do caminho, eu tive que me virar nos últimos momentos pra correr atrás de pessoas pra resolver os problemas específicos que tava lá, porque não era tipo, ah, eu preciso de um cara que arrume persiana, eu preciso de um cara que conserte não sei o que, outro que não sei o que, eu não conseguia encontrar essas coisas numa pessoa só, então foi muito estressante pra mim, aí depois, no mesmo dia que eu fui fazer a última vistoria e que eu, tipo assim, deu mais um problema com o cara, e aí eu já tinha passado por tudo isso durante a semana, e o cara encrencou que tinha uma pinta, um ponto na parede que não tava branco o suficiente, e aí eu me emputeci de um jeito que eu saí da vistoria, fui numa loja de ferragem, comprei a maldita da tinta igual um pincel, fui lá, pintei, tipo assim, eu vou resolver essa merda agora, no meio do meu horário de trabalho, aí atrasou tudo, aí eu voltei pra casa, nessa confusão toda, eu voltei pra casa, e aí recebi o meu sofá, que tava atrasado um mês, quase, um mês? eu tava atrasado um mês, e o sofá não entrou, aí no sábado, de manhã eu me acordei com muita raiva, sabe, do universo, daí eu saí de casa, fui atrás, batibati, batiperna, é, pra encontrar, encontrei, tô aqui sentada, bem bela, mas assim, foi uma sequência de atrasos, assim, e aí tem uma série de outras coisas, assim, é, um mês de muito compromisso, pessoal, mês de aniversário, eventos da feira do livro, juntou todas as calls do Caparse possível dos livros viajante, eu devo ter tipo umas quatro ou cinco pra fazer, é, então, domingo eu passei mal, não consegui fazer a call da leitrocoletiva, então assim, chega uma hora que a gente dá uma cansada, assim, e eu acho que um pouco do que aconteceu no domingo foi isso, eu tava, eu tava mentalmente cansada, e aí tava muito calor, e aí começou o estresse da eleição, porque tava rolando eleição, e aí eu capotei, assim, aí eu fiquei quietinha e tal, e aí essa semana eu tô tentando botar as coisas nos trilhos lentamente, e tô aqui pra finalizar esse vlog, tá, é, eu espero que esse vlog tenha atendido as expectativas de vocês, se não atendeu, vai gente, desculpa aí, mas eu fiz o meu melhor dentro das condições que eu estava vivendo, e especialmente espero que vocês tenham se divertido, tá, tenham gostado, e que tenha sido um filme, tá, porque, lá no grupo do Catarse me pediram pra fazer esse vlog com 100 minutos, e eu tô me esforçando pra que ele tenha 100 minutos, então eu espero que ele tenha 100 minutos, tá, se não tiver 100 minutos eu vou encher de cena dos gatos, eu vou deixar mais tempo, coisas que eu não deixaria, mas esse vlog vai ter 100 minutos, eu espero que ele tenha 100 minutos, tá, eu espero que vocês tenham gostado, se você é novo por aqui, caiu de paraquedas nesse vlog, se inscreve aí pra dar aquela força, deixa o seu joinha, tá, e aos poucos agora eu vou tentar colocar as coisas em ordem, porque a maioria das coisas burocráticas, eu acho, do momento, eu resolvi, coisas que vieram com a mudança, que estavam meio me travando, assim, eu resolvi, então agora eu tenho que organizar bem a minha agenda, gerenciar bem o meu tempo, gerenciar bem o meu esforço e pra que que eu vou dedicar, aí entram os trabalhos também no meio do rolê que eu não tava esperando, mas assim, trabalho a gente não reclama, se tem uma coisa que eu não posso reclamar esse ano de trabalho, então, isso também perturbou a minha rotina, mas isso é sempre bom, isso é sempre bom, então tá tudo bem, tá gente, vocês não precisam ficar preocupados, tá tudo bem, eu já tive o meu momento preciso ficar escondida na caverna, assim, e agora já tá tudo bem, a gente tá resolvendo, tá, mas é isso, espero que vocês tenham gostado, e a gente se vê no próximo vídeo, que eu não sei que vídeo é, eu tava gravando o 101, o vlog 101, mas na verdade o 101 vai ser o 102, porque vai ter, o 101 vai ser um vídeo, um, um outro estilo de vlog, vai ser um vlog bem de leitura mesmo, que faz tempo que a gente não faz, e aí o 102, é o, o 102 vai ser o vlog em que eu abro o meu presente de aniversário da vida adulta, que vocês viram a treta do, do entregador, tá, mas antes desse vlog vai ter um outro vlog, que vai envolver leitura de dois livros, que eu tô muito, tô muito ansiosa, tá, então é isso, a gente se vê logo mais por aí, e tchau, tchau.